pressa em busca de uma outra presa para o seu almoço. Mensagem do dia. WA, sua web rádio. Atenção em Turama e região. Anote o novo endereço. RF Modas, acessórios. Rua Ribeirão São Domingos 490 no centro de Iturama. Em um local moderno, aconchegante e com a maior variedade para você. Você vai encontrar promoções imperdíveis. RF Modas. Essa você tem que aproveitar. Na Rua Ribeirão São Domingos 490. RF Modas. Em parceria com a Jéssica Cabelereira. A beleza e a moda. Conquistando clientes. Propaganda também é conteúdo. Com uma boa propaganda, você consegue mais que vender. É possível conceituar. Grandes marcas estão sempre anunciando. Anuncie você também. Anuncie em Web Rádio. É rádio, é internet, é mais comunicação para a sua marca, serviço ou produto. O rádio na internet já é uma realidade. E você precisa acompanhar as novas tendências de propaganda. Anuncie em Web Rádio. Anuncie na Web Rádio WA e portal wamedia.com.br. Passa o seu orçamento com o departamento comercial. Trinta e quatro, trinta e quatro, onze, sessenta, cinquenta e seis. WA. Aqui é bem melhor. Bem melhor. Jornalismo Verdade. Jornal da Manhã WA. A Brastec vibra com você na torcida pela seleção na Copa. Brasil. E vai sortear no dia quatorze de junho uma TV de quarenta polegadas. Para concorrer é só comprar acima de cinquenta reais na Brastec e preencher cupons e boa sorte. Apoio a Mango. Tenha a melhor refeição da cidade com quem tem a tradição do melhor churrasco. Churrascaria Brasil. A tradição gaúcha em Iturama há mais de vinte e dois anos. Marmitex com churrasco e self-service. Servindo um saboroso almoço a partir das dez e meia e jantar a partir das dezoito e trinta. Churrascaria Brasil. Avenida Alexandrita, mil setecentos e noventa. Fone, três, quatro, onze, onze, oitenta e quatro. Jornal da Manhã, WA. O maior espaço de Lava Jato é no Lava Jato Alto Brilho. Higienização, polimentos, lavagem simples e geral. Pelo melhor preço da cidade, com a qualidade de sempre. Lava Jato Alto Brilho. Onde seu carro e sua moto saem brilhando. É só ligar que buscamos o seu automóvel. Trinta e quatro, onze, cinquenta e oito, setenta e um. Nove, 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 meia, oito, nove, dois, doze. Rua Ribeirão São Domingos, mil seiscentos e oitenta. Pairo Madalena. Você não aguenta mais pagar os preços altos da energia elétrica, não é? Em Litorama, você conta com a empresa VB Engenharia, colocando energia solar em residência, comércio e na sua propriedade rural. E atenção, você quer furar um poço artesiano e não tem energia no local para bombear a água? A VB Engenharia tem a solução para você. Faça orçamento de sua energia solar com VB Engenharia. Fale agora mesmo com o engenheiro Vinícius Borges. Ligue trinta e quatro, nove, 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 sete, quatro, doze, vinte e nove. Anote trinta e quatro, nove, 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 sete, quatro, doze, vinte e nove. E garanta sua energia grátis. Você está ouvindo Rádio Web WA, uma emissora do portal WA Mídia. Rádio WA. Transmissão no portal wamedia.com.br. Nos aplicativos Tune em Rádio, Rádios Net e no aplicativo exclusivo Rádio Web WA. Entretenimento e Jornalismo, vinte e quatro horas. Rádio Web WA. A Web Rádio de Iturama. WA. Aqui é bem melhor. Rádio WA. Web Rádio WA. Jornalismo Verdade. Com os principais fatos do Brasil, mundo, região do Triângulo Mineiro, Noroeste Paulista e Iturama. Você confere a partir de agora. Aqui no Jornal da Manhã WA. Apresentação, o Helbert Andrade e Ariel de Castro. Confira os destaques do Jornal da Manhã WA. Olha, agora já são oito horas e quatro minutos. Oito e quatro está começando pela Rádio Web WA do portal de notícias wamedia.com.br. Mais uma edição do nosso Jornal da Manhã da WA. Hoje já estamos nós em uma plena terça-feira, dia dezenove do mês de maio, ano de dois mil e dezoito. O nosso bom dia para você que já está acompanhando a WA nesse momento, também pelas redes sociais, Facebook, canal do YouTube. E ainda pelo portal de notícias wamedia.com.br. Aplicativos Tony Rádio, Rádios Net e o aplicativo oficial da Rádio Web WA. Você também está ouvindo aí o nosso jornal. Vamos às principais manchetes da edição de hoje. Teremos o momento da segurança com Pedro Viçoso. Vamos ficar sabendo sobre seguro de automóveis, caminhões, rebocadores, seguros de vida e previdência. O entrevistado de hoje é Wesley Alberto Souza, diretor proprietário da Chiquinho Seguros. Professores da Renda Municipal participam do GPI, grupo de estudos para professores da educação infantil. Você vai ficar sabendo também das ocorrências de Durama e região com a Sargento Glaucia. Destaque da nossa região em Carneirinho, um acidente tira a vida de agricultor. Famílias sem terra receberão títulos definitivos de lotes em Limeira do Oeste. E Tuiutaba, linha de pipa impede o uso de aeronave do Corpo de Bombeiros. Daqui a pouquinho também essa reportagem bem interessante aqui em nosso Jornal da Manhã. Carreta tomba e carga de ácido sulfúrico vaza para o solo na BR-364 em Planura. Também você ficará sabendo aqui no Jornal da Manhã, condutor foge após saber ou ficar com rodas para cima. Esse fato aconteceu na cidade de Jales. Notícias do Brasil, detentos podem ter de custear gastos por meio de recursos próprios ou pelo trabalho. Olha a polícia apreende pendrive de documentos das redes, das celas de Geddel e de Luiz Estevam na Papuda. E no esporte você vai conferir os resultados dos Jogos da Copa do Mundo dessa segunda-feira. Essas e outras informações é a partir de agora, aqui no seu Jornal Online de Iturama, Jornal da Manhã da Rádio Web WA. A gente volta em 21 segundos. São 8 horas e 6 minutos agora, 8 e 6. Jornal da Manhã da Rádio Web WA. Agora 8 horas e 7 minutos. Bom dia para você assistindo no Facebook. Obrigado pelo carinho da audiência. Um abraço a você também, que está acompanhando o seu Jornal da Manhã através do aplicativo da Rádio Web WA, através do portal wamedia.com.br. O nosso grande abraço. Obrigado pelo carinho da audiência nesta terça-feira. Vamos agora à previsão do tempo para a região sudeste, de acordo com o Instituto Climatempo. Fique por dentro do tempo e a temperatura com a WA. Uma massa de ar polar começa a se afastar para alto mar nesta terça-feira e por isso a sensação de frio começa a diminuir sobre os estados do sudeste. Da faixa que vai do leste de São Paulo, passando por todo o leste de Minas Gerais e Rio de Janeiro, ocorrem algumas aberturas de sol, mas ainda pode garoar pela manhã no litoral de São Paulo, na zona da Mata Mineira e na região serrana do Rio de Janeiro. Já da faixa que vai de Vitória até todo o norte do Espírito Santo, a previsão é de chuva durante a madrugada e pela manhã, mas depois o sol aparece entre nebulosidade variável. A chuva vai ser rápida na região de Franca e Ribeirão Preto e o sul de Minas Gerais. Nas demais áreas do interior de São Paulo, o predomínio será de sol e elevação das temperaturas ao longo da tarde. Em São Paulo, a mínima é de 13 graus, mínima é de 17 graus no Rio de Janeiro, a máxima é de 23 graus em Belo Horizonte e de 26 graus em Vitória. Vamos agora com as informações também da previsão do tempo para a cidade de Iturama. Me dê imagens do céu de Iturama nessa nossa manhã, em saber como vai ficar o tempo hoje aqui na cidade de Iturama, de acordo com o Instituto Climatempo. Tem as imagens do sol nascendo, né? Nessa manhã de terça-feira, dia 19 do mês de junho de 2018. E agora vamos então com a previsão para Iturama. Como fica o tempo hoje e também amanhã aqui na cidade de Iturama, bem como em nossas cidades vizinhas também, você vai ficar sabendo com a gente. Agora, nesse momento, Iturama, segundo o Climatempo, 18 graus. Olha, nós teremos hoje a mínima 17, a máxima 28 graus, sol com algumas nuvens, porém não vai chover. A informação aqui do Climatempo e não tem chuva para hoje. A umidade relativa do ar, a máxima 87 e a mínima 46%. Já para amanhã, quarta-feira, dia 20, nós teremos aí a seguinte informação. Temperaturas a mínima de 15, a máxima 28 graus, sol com algumas nuvens também. Não há previsão de chuva para amanhã, de acordo com informações aí do Instituto Climatempo. Climatempo, agora já são 8 horas, mais 10 minutos, 8 e 10. Você ligado com a gente aqui em nosso Jornal da Manhã da Rádio Web WA. Fique bem informado, primeiro, Jornal da Manhã, Rádio Web WA. Agora vamos com notícias da Assembleia de Minas Gerais. Parlamentares e autoridades elogiam a criação do Sistema Único de Segurança Pública. Hoje é terça-feira, 19 de junho. A integração das forças de segurança federais, estaduais e municipais é fundamental para o combate efetivo do crime organizado. A medida prevista no recém-criado Sistema Único de Segurança Pública recebeu elogios em audiência na Assembleia Legislativa nesta segunda-feira. Parlamentares, autoridades e especialistas se reuniram na Comissão de Segurança Pública para analisar as diretrizes do novo SUSP. O objetivo do sistema criado pela União é integrar os órgãos de segurança pública, como as polícias federal, militares e civis, além das guardas municipais. Para o especialista na área, Luiz Flávio Sapore, o governo federal, enfim, vai assumir o papel de protagonista na segurança pública do país. A União passará a ser a coordenadora da Política Nacional de Segurança Pública. Não só em termos de ações, iniciativas, definindo atribuições com estados e municípios, mas principalmente financiando a segurança pública. Os repasses da União a estados e municípios serão feitos de acordo com o cumprimento de metas, como a redução da criminalidade. Os recursos sairão da arrecadação das loterias. Neste ano estão previstos 800 milhões de reais. E a expectativa é que em 2022 os valores ultrapassem a 4 bilhões de reais. O senador de Minas Gerais, Antônio Anastasia, do PSDB, foi relator da matéria no Senado. Ele lembrou que o texto também criou a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Foram definidos princípios, diretrizes e estratégias a serem seguidos pelos entes da federação. Tudo sob coordenação da União. O deputado Dalmo Ribeiro Silva, do PSDB, que pediu o debate, disse que os pequenos municípios vão ser os mais beneficiados com a criação do Sistema Único de Segurança Pública. Através dessa participação efetiva, dessa integração, nós buscarmos novamente o cinturão de segurança. Na época o crime não era tão organizado como estava, mas agora ficou nacionalizado. Hoje a invasão dos nossos municípios, caixas eletrônicos, as nossas escolas. Então nós temos que dar realmente condições fortíssimas para que isso não venha a ocorrer. O SUSP vai ter como órgão central o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. E vai ser integrado pelas Polícias Federal, Rodoviária Federal, Civis, Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Também farão parte do sistema os agentes penitenciários e as guardas municipais. Direito do Consumidor O PROCON sempre alerta. É importante ler o contrato com atenção antes de assiná-lo. Mas nem todo consumidor tem esse cuidado e muitas vezes descobre cláusulas abusivas. O que fazer nesta hora? O contrato pode ser modificado? Quem responde é o coordenador do PROCON Assembleia, Marcelo Barbosa. Uma vez existindo cláusulas abusivas, desequilibradas, que desfavorecem o consumidor, exigem dele obrigações extremamente exageradas, esse contrato pode ser revisto. É um direito básico garantido no Código de Defesa do Consumidor. Rever a cláusula contratual, toda vez que ela estiver excessivamente onerosa para o consumidor. Mais dicas ao consumidor no portal almg.gov.br. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Flávio Júnior. Agora oito horas mais quatorze minutos. Oito e quatorze você acompanhando aqui o nosso Jornal da Manhã. Nós tivemos então as informações da Assembleia de Minas Gerais aqui em nosso jornal. Olha, você pode deixar já o seu bom dia, né, fazendo as suas perguntas também. Já temos aqui perguntas a respeito aí dos caminhões de lixo. Nós estamos tentando aqui manter o contato com a empresa responsável, né, chegando reclamações aqui de alguns locais de cidade e não está sendo recolhido lixo, né, saber o que aconteceu, se foi o caminhão que quebrou, enfim. Vamos saber se a informação está repassando ainda hoje aqui no decorrer do nosso Jornal aos Internautas. Continue você mandando o seu bom dia, deixando também aí as suas perguntas, a localidade onde você está nos acompanhando. É muito importante isso, né, o Edilson Alves Borges está mandando aqui o bom dia, a Simone Vieira também, todo o pessoal que está aí conectado com a gente, muito obrigado. Ainda nós temos aqui a Elida Rosa também com a gente, Edilson Alves, né, ele perguntou cadê o caminhão do lixo de nossa cidade, Turama, né, de fato está tendo um atraso aí nas coletas de lixo. Nós iremos tentar trazer a informação do porquê novamente esse atraso, né. Olha, você pode mandar seu bom dia e também as suas perguntas e nos ajudar aqui com o nosso Jornal da Manhã. São agora oito horas e quinze minutos, oito e quinze. Nós vamos aí seguindo com mais informações, com mais notícias ainda, falando aqui a respeito de política, informações do Estado, informações também a nível nacional. Olha, detentos podem ter de custear, né, gastos por meio de recursos próprios ou pelo trabalho. A reportagem é de Rafael Nonato que traz essa notícia. Vamos ouvir agora, oito e dezesseis. O projeto divide opiniões. Seria muito interessante e até justo que ele mesmo custeasse trabalhando. Eu acho que teria que acrescentar um pouco mais aí, além de custear as despesas dele, o que ele e o prejuízo que ele causou. Eu acho que teria que dar um adentro nisso aí também. A juíza Andréia Miranda é favorável às medidas. A magistrada, no entanto, reconhece as dificuldades em implantar um sistema para que os presos arquem com as próprias despesas enquanto estiverem detidos. Sob a minha ótica, é imprescindível que o preso, vamos assim dizer, se autossustente no sistema prisional. Não é justo que a sociedade arque com essa despesa. Mas nessa questão, o que eu vejo é uma dificuldade prática na implementação desse sistema. Por exemplo, esse projeto do senador Eduardo Braga, da criação de colônias agrícolas. Lógico que é louvável esse projeto, mas nós temos que pensar. Qual município que vai aceitar essa colônia agrícola? Já começa esse entrave. Segundo, na própria execução dessas medidas. É fato que esses projetos precisam avançar, eles precisam ser aprovados, e aí sim nós vamos trabalhar para a implementação. Vai ser difícil, mas é um desafio que a sociedade precisa abraçar, porque nós temos dois viés. Ou nós abraçamos esse projeto em que os presos irão trabalhar para o seu próprio sustento, ou nós arcaremos com as despesas do preso, que ocioso no sistema prisional irá fomentar ainda mais a prática do crime. Nana Oliveira, da Associação de Amigos e Parentes de Pessoas Privadas de Liberdade, critica a proposta, além do formato do sistema prisional, que, segundo ela, não ajuda em nada na recuperação dos detentos. Na verdade, ele chega a ser um contrassenso, porque isso já é previsto na lei de execução penal, que quando o preso está em atividade remunerada dentro da unidade prisional, uma parte dessa atividade remunerada já vai para o custeio do Estado. Então, na verdade, é tipo chovendo no molhado, é algo que já estava previsto. E se esse volume de dinheiro que vai para o custeio do Estado hoje é insuficiente, é porque não existe trabalho para a maioria dos presos. A maioria dos presos cumpre sua pena trancada dentro de uma cela superlotada, e não por vontade ou gosto. É porque realmente não tem trabalho dentro da maioria das unidades prisionais. A criminalidade não tem a ver com você ter obrigação de ressarcir o Estado pela hospedagem que ele gentilmente te ofereceu. A criminalidade é um problema social que tem a ver com fatores como não colocação profissional, ausência de perspectiva nos processos da própria vida, com pobreza, com falta de assistência social, educação sem acesso ou de forma muito precária, questões, inclusive, de dificuldades internas na própria família. O que ela não tem a ver é com isso. É bem covarde esse projeto de lei. Repórter Rafael Monado. Está aí o Albert Andrade falando sobre detentos, sobre presos, vamos falar sobre... Gostei desse projeto aí, viu, Ariel? É, você vê que tem, né, tem os seus pós, o pós tem contra, tem pessoas que é a favor e tem pessoas que são contra, né? Eu acho que, pelo que eu entendi aqui, o preso, ele trabalhando, ele vai estar aprendendo alguma profissão. Isso. Não é verdade? Porque se você ficar fechado ali, vamos supor, ele fica cinco anos parado na vida dele, fechado lá dentro, cinco anos sem aprender uma profissão. Aí vem comigo aqui nesse raciocínio. Ele vai sair lá fora, você acha que ele vai encontrar um emprego rapidinho? Então, totalmente desatualizado, não vai, né? Não vai. Então, assim, a probabilidade dele de retornar para o crime é grande. Porque, às vezes, não vai ter ali um emprego, não vai ter um caminho para seguir. Ele trabalhando, de repente, ele aprende uma profissão, né? Além de ter a mente ocupada com esse trabalho, ele vai aprender uma profissão. E, às vezes, quando sair, já sai até mesmo com o emprego ali, já de volta mesmo para o convívio da sociedade. É a minha opinião, viu, Léo? Eu também acho. Eu concordo, viu, Augusto Andrade. E ainda mais, o Elvis, que com esse trabalho, até pode ajudar na melhoria do próprio presídio, né, Augusto Andrade? Com certeza, com certeza. O próprio presídio lá, já que eles vivem em situação precária aqui no Brasil, né, os presídios do Brasil. Superlotados, superlotados, superlotados. Quem sabe com o retorno desses trabalhos, eles mesmo possam dar melhoria, né, o que eles precisam lá na própria cadeia, né? É o que a gente acha. A gente tem informações que, em muitos presídios, não tem como a pessoa nem dormir direito, né? Não tem colchão para dormir. Olha, você dorme aí duas, três horas, sei lá, uma hora, depois você levanta, por gentileza, que eu preciso descansar, né? Absurdo, né, Augusto? Eu fiz também. Não tem como uma pessoa sair de boa, né, de um lugar desse. Vai sair pior. Se não tiver, se não tiver um, uma ajuda. Bom seria, bom seria se ninguém fosse para lá. É verdade. Ninguém fosse para lá, bom seria isso. Mas, infelizmente, né? Ariel de Castro que vem por aí. Então, como eu estava falando, já falando sobre presidiários, sobre presos, polícia apreende pendrive e documentos nas celas de Geddel e de Luiz Estevam na Papuda. Mas como que chegou esse pendrive? Como que chegou, né? E tem mais coisas. É um drone que levou? É a pomba que levou? Meu Deus do céu, hein? Graziella Bezerra traz informações. Graziella, é com você. A Polícia Civil do Distrito Federal fez uma operação de busca e apreensão na cela onde está preso o ex-senador Luiz Estevam no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. A polícia chegou ao local para investigar denúncias de que presos estariam ameaçando juízes e delegados. O caso não foi confirmado, mas os policiais saíram de lá com chocolates, pendrives, documentos e até uma tesoura. O material foi retirado da cela que o ex-senador Luiz Estevam divide com o ex-ministro José Dirceu. O delegado, Tiago Boing, explica que ao ser abordado, o ex-senador ainda tentou despistar. Ele tentou se desfazer de alguns pendrives no momento da abordagem, cinco mini pendrives, na verdade. São viates bem pequenos, o policial conseguiu ver ele jogando ao chão. Tinha uma tesoura que com certeza não pode ter dentro da cela e alguns gêneros alimentícios que a gente vai verificar ainda junto ao juiz da execução se poderiam estar lá ou não. Os policiais também encontraram vários documentos ligados a Luiz Estevam e as suas empresas na biblioteca do presídio, que de acordo com o delegado, parecia mais com um escritório pessoal. A biblioteca que é de uso comum dos presos da ala, lá foram localizados diversos documentos pessoais dele relacionados tanto a ele como as empresas. A gente ainda vai analisar para ver a pertinência ou não com a investigação. O que não tiver nenhuma relação com a investigação vai ser restituído e o restante a gente vai utilizar como prova. A polícia também quer saber por que Luiz Estevam divide a cela apenas com um detento, enquanto a média é de sete presos por compartimento. Há tempos o político está na mira dos investigadores, que já se debruçam sobre um inquérito que apura a reforma irregular do bloco onde ele está detido. Luiz Estevam foi condenado em 2006 a 31 anos de prisão por desvio de verbas da obra do Fórum Trabalhista de São Paulo, mas só foi preso dez anos depois. Os policiais também fizeram buscas na cela do ex-deputado Gedel Vieira Lima, onde encontraram documentos que passarão por perícia. Gedel está preso desde 8 de setembro de 2017, acusado de embaraçar as investigações das operações Cuibono e Cepsi, da Polícia Federal, que apuram desvios na Caixa. Nós não conseguimos contato com a defesa dos políticos. E a Subsecretaria do Sistema Penitenciário vai abrir sindicância para apurar o envolvimento de servidores, visitantes ou advogados na entrada de objetos proibidos no presídio. Em Brasília, Graziele Bezerra. Agora já são oito horas e vinte e quatro minutos, oito e vinte e quatro, você ligado com a gente aqui no nosso Jornal da Manhã, as informações, as notícias, tudo acontecendo e a gente levando o ar para você, né? Trazendo aqui as principais informações de Iturama e também de toda a nossa região. Hoje nós teremos também aqui o Momento da Segurança com o Pedro Vessoso, daqui a pouquinho abordando aí um tema. E nós vamos agora trazer aqui mais informações. Olha, Marcos Valério é condenado por desviar dinheiro para a campanha do ex-governador de Minas. A reportagem de Samanta do Carmo, que traz a informação. Samanta. Seis anos depois de ser condenado a mais de trinta e sete anos de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas na ação penal 470, conhecida como Mensalão, o publicitário Marcos Valério foi novamente condenado quase pelos mesmos crimes, mas envolvendo o desvio de dinheiro para a campanha eleitoral do ex-governador de Minas Gerais pelo PSDB, Eduardo Azeredo. Os crimes teriam sido cometidos na campanha para a reeleição de Azeredo em 1998 e o caso ficou conhecido como Mensalão Mineiro. Segundo o Ministério Público, Azeredo teria transferido R$ 3,5 milhões de estatais para a empresa de publicidade de Marcos Valério, sem licitação ou contrato formal. O dinheiro desviado teria saído dos cofres da Companhia de Saneamento e da Companhia Mineradora de Minas Gerais com o pretexto de patrocínios esportivos, mas, na verdade, o recurso teria sido usado como caixa 2 na campanha eleitoral. A suspeita é que o Mensalão Mineiro serviu de exemplo para o esquema de corrupção investigado na ação 470. Eduardo Azeredo já foi condenado em segunda instância e cumpre pena desde o mês de maio. Marcos Valério cumpre pena relativa à ação penal 470 em Minas Gerais. Também foram condenados os empresários Cristiano de Melo Paz e Ramon Rolembar Cardoso. A pena dos três é de 16 anos e 9 meses de prisão. Nossa reportagem não conseguiu contato com as defesas que podem recorrer da condenação. Em Brasília, Samanta do Carmo. Oito horas e vinte e sete minutos. Notícia boa, né, Augusto? Essas notícias de condenação. A gente fala sempre que as pessoas, principalmente essas pessoas de colarinho branco, né, que roubam, roubam, roubam e não são presos. Pelo menos aí uma boa informação que ele foi condenado, Marco Valério, né? Vamos lá, Augusto Andrade, agora para o comentário de José Voitechumas. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, há um grau de sensatez ou caiu na realo da Atena pedindo que esqueçam essa história de presidência? Ora, inserir seu nome para disputar o Senado, qualquer notícia que o coloque na mídia, é propaganda. É uma bobagem essa história, como foi a do Huck. Quem tem um mínimo de inteligência e percepção sabe e tem clareza disso. Creio que alimentar histórias só contribui para maior descrédito destas candidaturas. Oportunistas sempre surgem, em certas ocasiões, como véspera de eleições principalmente. Por isso, cogitou-se a candidatura de Dilma no Ceará e com o veto do guru, sobrou Minas, como se os mineiros pudessem gostar de qualquer coisa. Um desrespeito. Temer vai à Boa Vista hoje e o Supremo começa o julgamento das denúncias contra a amante Gleisi Hoffman e seu marido, o ex-ministro Paulo Bernardo. Se ambos fossem julgados pelo conjunto da obra, a condenação seria garantida. Mas é apenas por receberem alguns milhões. Como disse o ministro sobre apenas uma mala de dinheiro não dar seriedade a um crime. O que Temer tem a fazer em Roraima? Vai conversar com os venezuelanos? Por que não cobra diretamente de Maduro a chacina que está promovendo em seu país e lotando as cidades brasileiras com os que fogem de sua democracia? Que Ciro e Manuela consideram uma luta contra fascistas. Aliás, a melhor arma que os seus adversários possuem é exatamente a boca deles. Quanto mais a abrem, mais se complicam. E com isso, quem sabe, se descobre as suas verdadeiras faces. Ciro destrambelhou mais uma vez contra um vereador de São Paulo e contribuiu para reduzir suas chances em contar com o DEM. Por que no Tecágeas? Estão pedindo alguns pedetistas. E para finalizar, não com surpresa, a justiça flagrou novamente o ex-senador Luiz Estevão, presidiário na Papuda, com pendrives, documentos de suas empresas e, evidentemente, algumas guloseimas. A surpresa foi uma agenda de José Dirceu, colega de Estevão na cela, sobre visita de menor fora do horário. Portanto, pedir esteira, frigobar e TV para o chefão em Curitiba e visitas especiais nada mais é do que a demonstração de que existem presos e presos. A justiça, terminantemente, não é igual para todos. Que o diga, o maior promovedor de solturas do STF. Direto de Brasília, José Voitchomas. Os ômegas são espetaculares na nossa saúde. Ajudam na eliminação de riscos cardiovasculares. Quem tem colesterol alto e sofre com pressão alta, preste atenção neste comercial. Sua vida pode estar em risco e você não sabe. Um derrame e um infarto podem acabar com os seus sonhos. Por isso, tenha sempre ao seu lado este produto que vai ajudar você a ter uma vida longa e saudável. Ômega Complexo Sopremo. Ótimo para quem sofre com o intestino preso, para quem tem problemas de colesterol e triglicerídeos elevados. Rejuvenesce, limpa e fortalece as artérias. Aumenta a imunidade. Ômega Complexo Sopremo. Um produto distribuído para todo o Brasil pela saúde e com beleza. Procure um representante de nossa empresa em sua cidade ou peça agora mesmo pelo nosso site de vendas. Saúdecombeleza.com.br Ômega Complexo Sopremo. Um produto natural. Você acabou de ouvir o comentário direto de Brasília com José Voitchomas. Oferecimento Ômega Complexo Sopremo. Ouça após o intervalo aqui no Jornal da Manhã WA. Também daqui a pouquinho após o nosso intervalo nós temos aqui informações de Iturama. Aqui em nosso Jornal da Manhã, na sua rádio web WA. Daqui a pouquinho nós teremos o Momento da Segurança com Pedro Viçoso abordando o tema especial para a edição de hoje. Professores da Rede Municipal participam do GPI, grupo de estudos para professores da educação infantil. Nós temos as principais ocorrências da Polícia Militar com a Sargento Glaucia, ocorrências de Iturama e também da nossa região. É, notícias da região também. Carneirinhos, acidente de ir à vida de agricultor. Olha, famílias sem terra receberão em títulos definitivos de lotes em Limeira do Oeste, Minas Gerais. Em Toyota, a balinha de pipa impede o uso de aeronave do corpo de bombeiros. Carreta, tomba e carga de gás do sulfúrico vaza para o solo da BR-364 em Planura, Minas Gerais. Na cidade de Jales, condutor foge após saber o ficar com as rodas para cima. Vamos falar também de esporte. Os resultados aí dos jogos da Copa, na última segunda-feira dos jogos de ontem, daqui a pouquinho, para você, aqui no Jornal da Manhã da WA. Essas e outras informações, fique ligado com a gente. Agora já são oito horas e trinta e três minutos. Jornal da Manhã volta já! No celular, no tablet ou no computador, só dá o web rádio WA. Aqui é bem melhor! Atenção você que está construindo ou reformando. Agora em Iturama, tem a Calias Oliveira. Calias, rufos e pingadeiras. Profissionais altamente qualificados. Faça o seu orçamento sem compromisso. Atendendo Iturama e toda a região. Calias Oliveira, agora em novo endereço para melhor atender você. Avenida Conego Osório, mil e vinte e oito, Centro Iturama. Atendemos também via WhatsApp. Anote aí! Nove, nove meia, oito nove, três, dois, sete, dois. Agora já são oito horas e trinta e quatro minutos. Oito e trinta e quatro aqui no seu Jornal da Manhã. Rádio Web WA, muito obrigado você que está acompanhando aqui o nosso jornalismo. Está aí o nosso Facebook, o nosso WhatsApp para você mandar seu recado também. Olha, e a partir de hoje nós temos aqui mais uma nova empresa. Com a gente aqui o nosso Jornal da Manhã da Rádio Web WA. Nós vamos falar aqui a partir de hoje de uma coisa muito interessante para o nosso dia a dia. É um assunto do futuro e o futuro é agora. O futuro já chegou. Sabe o que é meu amigo, minha amiga, você que está me acompanhando? É energia solar. Isso mesmo. Coloca na tela aqui a Solar de Soluções. Solar de Soluções, empresa que está com a gente aqui em nosso Jornal da Manhã a partir de agora. A partir de hoje. Olha aí, soluções em energia solar fotovoltaica. Viu, gente? Isso mesmo. Atenção você que está aí acompanhando o vídeo nesse momento aí pela nossa rede social. Olha, a Solar de Soluções e energia solar fotovoltaica tem os principais... Atenção aos principais benefícios de você ter aí a sua energia solar, viu, gente? É economia de até 95%, valorização do seu imóvel, baixo impacto ambiental, retorno garantido do investimento e fim do aumento da tarifa. Isso mesmo, tá, gente? Então, se você tem um consumo aí muito grande ou pequeno de energia solar, não perca essa oportunidade. Só tenho uma coisa para dizer para você, tá? Todo jeito você paga para concessionária aí, todo mês você paga para concessionária a sua energia. Já pensou você fazer um investimento e ali em poucos anos, em pouco tempo, você já ter pago esse investimento. Depois, você ter a sua energia praticamente de graça, digamos assim, com a energia solar, viu, gente? Então, não perca essa oportunidade. É um negócio do futuro. Todo dia aí as concessionárias estão aí, todo dia, fala-se todo dia, mas diariamente, sempre, mensalmente, está tendo os reajustes aí, as tarifas da nossa energia elétrica, não é verdade? Então, pare com isso, tá? Resolva isso de uma vez por todas, você que está me acompanhando. Coloque, então, energia solar. Muitas empresas aqui em Turama já colocou nesse vídeo, nós temos aí uma foto, né, de até mesmo aí, uma minuzina, digamos assim, de energia solar aqui na nossa região. E a Solarte está aí para atender você, a Solarte está aí para atender você. Um abraço lá para o engenheiro civil, o Arthur, né, também toda a sua equipe, o Augusto, o pessoal que atende o pessoal com muito carinho. Gente, faça agora um orçamento, então, aí com a Solarte Soluções em Energia, Avenida Alexandrita, 1181, tá bom? E você vai ligar também no telefone, que é o 034-9931-4598. Tem também o 017-99658-9984. Pensou em Energia Solar, né, então você sabe que nós temos em Turama a Solarte Soluções em Energia Solar, fotovoltaica. Um abraço lá para o Arthur, que está conosco também aqui, a partir de hoje, o nosso Jornal da Manhã. São oito horas e trinta e sete minutos, oito e trinta e sete. Esta é a PC Móveis Decoração. Menor preço é aqui, confira. Painel na V para TV, quarenta e cinco polegadas, só cento e setenta e nove reais. Cabeceira Estrela Casal, cento e noventa e nove reais. Mesa de computador, por apenas cento e setenta e oito reais. Fogão Duas Bocas, quatrocentos e cinquenta e nove reais. Tanquinho Fioreta, três quilos, trezentos e oitenta e nove reais. Toda loja em dez vezes sem juros no cartão ou plano especial no boleto. Venha para PC Móveis. WhatsApp nove, nove nove três dois, quarenta e três quarenta e um. PC Móveis em decoração, qualidade em primeiro lugar. Eu quero também estar falando para você aqui em nome da WA Som, Som e Iluminação para festas de quinze anos, casamentos e eventos em geral. Eu falo para você da WA Som, hein gente? Fale conosco aqui pelo telefone, nove noventa e um vinte e cinco, trinta e sete e cinquenta e cinco. Olha, nove horas e trinta e oito minutos. Ainda há tempo, nós vamos falando para você também aqui da Rede Ideal Golfão e Triângulo. Está aí na tela já, né? Rede Ideal Golfão e Triângulo, sempre com as melhores ofertas para você todos os dias. Hoje tem a terça-feira especial da Rede, viu? Ó, tem tomate de primeiro quilo, apenas dois e noventa e nove. Tem a banana nanica, apenas noventa e nove centavos o quilo. Batatinha está na promoção também, apenas um e noventa e nove. O óleo de soja BC na promoção a dois e noventa e nove. Pepino japonês, um e noventa e nove. Repolho, um e sessenta e nove. Tem ainda a manga Palmer na promoção, apenas dois e noventa e nove. Coca-Cola, três litros, promoção cinco e noventa e nove. O milho de tomate, olha aí, hein? É milho de tomate mesmo? Quero sachê. Dozentos e cinquenta gramas, apenas um e vinte e nove apenas. Hoje é terça-feira de grandes ofertas na Rede, Supermercados Ideal Golfão e Triângulo, tá gente? Passe lá para você conferir tudo isso que nós estamos aí falando para você. Hoje é terça-feira especial, amanhã tem quarta maluca, depois tem fim de semana de muitas ofertas também na Rede toda aí, tá bom? São agora oito horas e trinta e nove minutos, oito e trinta e nove. E você ligado com a gente aqui no seu Jornal da Manhã da WA. Jornal da Manhã WA. Olha aí, dá tempo também, a gente vai falando para você, dá tempo aqui, ó. É, quem está comigo também no Jornal da Manhã é o Chiquinho Seguros. Gente, seguro é coisa séria, né? Vamos fazer seguro aí do seu automóvel, do seu carro, né? Do seu caminhão, seguro da sua casa também. Corretora de Seguros, tem nome, Chiquinho Seguros, 3411 2085, Jucapádua 625. Passe lá para você conferir tudo isso que nós estamos falando, né? Olha aí, gente, seguro residencial, né? É, Previdência, tudo isso é com Chiquinho Seguros. Procure já o Chiquinho Seguros da Jucapádua 625 e tenha mais informações. Seguros de automóveis, caminhões, rebocadores, empresarial e residencial, Vida e Previdência. É com Chiquinho Seguros, anotou aí? Chiquinho Seguros também com a gente, aqui em nosso Jornal da Manhã, 8h40. A Droga Líder vem chegando com ofertas imperdíveis. Confira, semelide comprimido por apenas R$ 1,50. Seu Dena Fila com um comprimido apenas R$ 1,00. Melçor adulto apenas R$ 3,50. Naridrim, 12 horas, 30 ml por apenas R$ 9,99. Cobrimos qualquer oferta comprovada em perfumaria e medicamentos. Diz que Droga Líder, 3411 53 00 e 3411 22 73. Na Praça da Matriz e em frente à Praça da Rodoviária. Agora já são oito horas e quarenta e minutos. Eu falo também em nome da Cara de Anjo, sua loja infantil pra Iturama em região, né? Jeitinho Angelical de se vestir. É com a Cara de Anjo, sistema de livre de entrega. É só mandar o zap ao 998 96 7064. E também ao 3411 3893. Um abraço lá pra Gisela Duarte. O Caleb, Jeitinho Angelical de se vestir. Ele é com a Cara de Anjo, a sua loja infantil pra Iturama e toda a nossa região. Marcas de Acostamento, Anjos Baby e também Moda Sharp. É lá com a Cara de Anjo. Oito horas mais quarenta e minutos, oito e quarenta e um. Império do Jeans, pra você e pra mim. Em todo lugar a gente veste assim. Império do Jeans, tudo por R$ 59,90. Jeans com qualidade para todas as ocasiões. Em dois mil e dezoito, faça sucesso com o Império do Jeans. Tudo por cinquenta e nove e noventa. Império do Jeans, um novo conceito em Jeans. Tores, modelos pra você escolher. No Império do Jeans, tudo pra você. Olha, oito horas e quarenta e dois minutos. Agora, oito e quarenta e dois. Um abraço, pessoal, do Império do Jeans. Sempre acompanhando aqui o nosso jornal, né, gente? Olha, vamos seguindo por aqui com mais informações agora, trazendo mais dicas pra você que tá aí acompanhando. Eu quero falar de água. Água é coisa séria. Beba água, gente. Água é saúde. Beba água, mesmo sem estar com sede. É importante você beber uma aguinha, né? Olha aí. Nas compras, a vista de dez recargas e água de vinte litros. Pague apenas R$ 80,00. Eu disse. Pague apenas R$ 80,00. Recanto das águas. Águas das Bacas Levite também agora. Trinta e quatro, onze, cinco, oito, sete, quatro. Rua Ribeirão São Domingos. Anotou aí? Quinze, nove, dois, aqui na cidade de Turama. Nós temos, então, aí, Recanto das Águas. O melhor em água pra você e toda a sua família. Confesso, hein? Eu e minha família, a nossa equipe, WA, bebemos, então, água de qualidade e água que vem diretamente do Recanto das Águas. Eliane e João, forte abraço pra vocês no Recanto das Águas, tá bom? Oito e quarenta e três, oito e quarenta e três, aqui no Jornal da Manhã. Jornalismo Verdade. Jornal da Manhã, WA. Sua casa merece produtos de qualidade e aconchego. Merece Paulinha e Chovais. Tudo em cama, mesa e banho, tapetes e cortinas. Em Chovais para bebê, kit para berço e muito mais itens de qualidade e menor preço. Cobrimos qualquer oferta anunciada. Plantão de vendas pelo WhatsApp. Nove, nove, meia, oito, quatro, meia, quatro, oitenta e dois. Paulinha e Chovais. Praça Antônio Ferreira Barbosa, número vinte e um. Centro, ao lado da loja Top 10. Você quer material gráfico? Gráfica Araújo é a melhor opção de Iturama e região. Com equipamentos de última geração para a melhor qualidade da impressão digital. Faça agora mesmo os seus cartões de visita, panfletos, cartazes, adesivos, banners com a Gráfica Araújo. Ligue trinta e quatro onze, trinta e seis, cinquenta e seis e comprove o menor preço. Gráfica Araújo, sua melhor impressão. Rua Ituiutaba, mil quatrocentos e trinta e seis. Bairro Nossa Senhora de Fátima, Iturama. Jornal da Manhã, WA. Fênix Celular. Assistência técnica, seu serviço aprovado ou dinheiro de volta. Venda de capinhas, películas, carregadores e muito mais. Malutenção é com a Fênix Celular. Na Rua Frutal, seiscentos e cinquenta e nove. Trinta e quatro quinze zero sete trinta e um. Fênix Celular. No seu trabalho. No seu trabalho. Ou em casa. Ou em casa. Ouça Rádio Web WA. WA. Fique bem informado, primeiro. Jornal da Manhã, Rádio Web WA. Agora oito horas mais quarenta e cinco minutos. De volta por aqui com o nosso Jornal da Manhã. Muito obrigado você que já está mandando aqui o seu alô. Deixa eu ver aqui as pessoas que estão mandando já o abraço. Um bom dia aqui para nós, aqui em nosso Jornal da Manhã. Vamos ver aqui. Vamos ver o pessoal que está aqui no Facebook. Você no canal do YouTube também. Aquele abraço. Obrigado por assistir aí. Você que assiste a qualquer hora do dia, o nosso Jornal da Manhã. A gente agradece. O jornal é feito ao vivo. Nós estamos ao vivo. É das oito até as nove e meia da manhã. Mas é claro, tem muita gente nesse horário. Está aí na correria do trabalho, do seu dia a dia. Não tem como no momento aqui assistir o jornal. E você pode rever o jornal assim que você quiser. Tanto em nosso canal do YouTube, que você vai estar disponível, esse jornal daqui a pouquinho. Também no portal de notícias WA Mídia, no menu da TV UFWA. Você também acompanha a gente aí. Olha, a N da Rosa está aqui comigo. A Andréia Godói mandou seu bom dia também. Bom dia, Andréia. Obrigado, viu? Quem mais aqui? Vamos ver. O Edilson Alves também está aí com a gente. Edilson, perguntando a questão do lixo também. Daqui a pouquinho nós iremos tentar trazer uma resposta mais precisa. O pessoal está tentando manter contato com a empresa responsável. Sabe o que está acontecendo aí com essa empresa? Que muitos locais da cidade não foram recolhidos aí o lixo, né, gente? Olha, oito e quarenta e seis agora. Vamos seguindo com mais informações. Vamos trazer informações aqui, Ariel De Castro, que tem para a informação aos internautas, aos ouvintes. Isso mesmo é o Alexandre Andrade, notícias de Iturama. Professores da rede municipal participam do GPI, Grupo de Estudos para Professores da Educação Infantil. A Prefeitura Municipal de Iturama, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, deu início no dia 11 de junho, a primeira etapa do programa de formação continuada, preparados pelo Núcleo Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação. Os encontros acontecem no Centro Municipal de Capacitação Técnica do Trabalhador, o CTT, com o objetivo de promover o compartilhamento de experiências docentes que garantam os direitos de aprendizagens e desenvolvimento da educação infantil. O GPI prioriza o respeito ao conviver, ao brincar, ao participar, ao explorar ou a expressar e ao conhecer-se. O GPI, ao longo do seu desenvolvimento, atenderá 80 profissionais que trabalham com alunos das creches e dos pré-escolares 1 e 2. Acreditando que a escola transforma a sociedade e a sociedade transforma a escola, o professor tem a liberdade de se educar e de se transformar também. É nessa dinâmica que o docente se constitui como profissional da educação e ganha protagonismo dentro da missão escolhida. Liberdade corresponde à ideia da auto-educação. De um ponto de vista epistemológico, auto-educação significa a capacidade de recriar a ação através do pensamento, do intuitivo, de acordo com a percepção contextual. A auto-educação docente é a tradução prática da ideia de liberdade. Com o tema, o objetivo do movimento ao letramento, a proposta é potencializar a capacidade criativa do profissional da educação infantil e propiciar momentos de reflexão, de estudos teóricos que embasem práticas docentes que respeitam os direitos da infância. O Abistão Andrade, então está aí você que está acompanhando a gente, o secretário municipal da educação, acredita aí na capacidade transformadora do professor. Olha, 8 horas mais 49 minutos, está a imagem do pessoal participando, quem está no Facebook, no canal do YouTube, está acompanhando aí essa imagem, do pessoal que está participando no momento aí. e parabéns aí a todos que estão envolvidos nesse projeto, né? São agora 8 horas mais 49 minutos, 8h49, você ligado com a gente aqui no Jornal da Manhã, Rádio Web WA, obrigado você amigo internauta que está com a gente e acompanhando o nosso jornalismo. Nós vamos agora trazendo as ocorrências da polícia, a polícia vem chegando, Ariel. Corre lá, Ariel, corre lá, Ariel. A polícia vem chegando com as principais ocorrências, a sargento Glaucia vem chegando aí com os principais fatos que aconteceram no município de Turama, também toda a nossa região, são destaques a partir de agora em nosso plantão policial do Jornal da Manhã da WA, Glaucia, bom dia. Olá pessoal, bom dia. Agora para vocês algumas ocorrências atendidas pela polícia militar em Turama, em região, no período de 15 a 17 de junho. No dia 15, em Turama, durante patrulhamento ostensivo, a fim de apurar denúncia via DDU, via Disque 181, onde a denúncia relatava que em um bar, na Avenida São Benedito, no bairro Bom Sucesso, tinha um intenso comércio de drogas, realizado por vários indivíduos e com grande movimentação de usuários, e relatava ainda que menores frequentavam o local, e que possivelmente estaria comercializando armas de fogo ali, oriundas de crime, foi realizada uma operação, a guarnição se aproximou do local e observou uma senhora, que posteriormente foi identificada como PLJ, a guarnição percebeu quando ela entregou algo a um indivíduo, a guarnição continuou acompanhando esse rapaz, e efetou a abordagem dele, sendo GLB 30 anos. Quando ele percebeu que seria abordado, ele saiu rapidamente em sua bicicleta, ele tentou dispensar o que estava em suas mãos, momento em que a equipe conseguiu abordá-lo, isso já aconteceu na Avenida Ayrton Senna, foi dado ordem de parada e foi efetuada a busca, durante a revista foi localizado com ele uma pedra de craque, imediatamente a guarnição retornou e tentou abordar a senhora, que repassou o objeto, a pedra de craque ao autor, porém ela não foi encontrada, porém está sendo procurada. Em Carneirinho, em decorrência de operação realizada por policiais militares na zona rural, no distrito de São Sebastião do Pontal, foi localizado e realizada a prisão do autor DSM 30 anos, ele encontrava-se foragido desde o homicídio, a autoria desse homicídio foi assumida por ele, ocorrido no dia 8 de junho, de posse de informações prestadas por moradores da zona rural, dando conta de que estava ocorrendo arrombamentos em propriedades rurais, com a intenção de práticas de furtos, e que na data do dia 9 de junho, o autor arrombou uma propriedade, e quando do atendimento dessa ocorrência, a guarnição obteve informação sobre o paradeiro, o possível esconderijo do suposto autor do homicídio de São Sebastião do Pontal. A guarnição deslocou até as margens do rio Paranaíba, e avistaram o indivíduo tentando fugir da ilha, e avistaram o indivíduo tentando fugir da ilha, por meio de uma barcaça improvisada. De posse de um pequeno barco, que foi emprestado aos policiais, por um gerente de fazenda, eles navegaram até a ilha, com a intenção de impedir a fuga do infrator, quando então perceberam que ele voltou para a ilha, ao chegarem na ilha, a equipe de policiais se dividiram em duas patrulhas, e localizaram o suposto autor. Foi possível visualizá-lo? Ele estava com uma arma de fogo, uma arma longa. Foi dado ordem a ele que ele soltasse a arma, e virasse de costas, com as mãos sobre a cabeça. Como houve resistência por parte do infrator, em acatar de imediato a ordem proferida, podendo, a qualquer momento, utilizar a arma, a fim de garantir a integridade física dos componentes da guarnição, foi necessário fazer uso de equipamento de menor potencial ofensivo em direção ao autor. Foi necessário o disparo de elastômetro. Com isso, o infrator deixou a arma cair ao chão. Ao ser questionado sobre o armamento, ele disse aos policiais que havia furtado a espingarda em uma propriedade rural, um dia após ter cometido o homicídio, em São Sebastião do Pontal. Ao autor foi dado voz de prisão. No dia 16 de junho, em Turama, na Avenida Alexandrita, no Alto Boa Vista, a polícia militar compareceu a esse local, onde a vítima, a BS, 31 anos, relatou que guarda em um depósito alguns utensílios e alimentos, que comercializa para o patrão dela. Quando ela chegou nesse local, deparou com a porta principal arrombada e percebeu que foram furtados oito sacos de arroz, de cinco quilos cada, vinte caixas de sabão em pó, quatro sacos de açúcar, de cinco quilos cada, duas cestas básicas completas. A vítima disse ainda que no local não há câmeras de segurança. Foram realizados vários rastreamentos nas imediações, a fim de se chegar à autoria, porém, até o momento, não se sabe a autoria do furto. Seguem os levantamentos. Os policiais foram acionados a comparecer na Avenida Castro Romão, na Vila Olímpica, onde fizeram contato com a vítima, MFS, 62 anos. Ela relatou que saiu de sua residência por volta das sete horas e retornou por volta das doze horas, momento em que percebeu que foi furtado de sua residência uma TV Samsung e uma bicicleta. Segundo a vítima, o portão da residência encontrava-se aberto, que era de costume deixar o portão destrancado. Foram realizados levantamentos e rastreamentos pelas redondezas, porém, não se chegou à autoria do furto. Pessoal, essas foram as principais ocorrências atendidas pela Polícia Militar. Por hoje é só. Tenham um bom dia, uma excelente semana. Forte abraço, fiquem com Deus e até a quarta-feira. Muito bem, obrigado, Glaucia, pelas informações, né? Os principais destaques aí da Polícia Militar aqui no seu Jornal da Manhã, da Rádio MWA. Olha, cinco minutos aí faltando apenas para as nove da manhã, cinco para as nove, você não se ente com a gente, muito obrigado. Olha, nós temos a empresa Solarte, né? Atenção para essa dica que eu falo para você nesse momento, você que está aí acompanhando o nosso Jornal da Manhã, né, gente? Tem o sol como energia, né? Solarte Soluções em Energia Solar, fotovoltaica, viu, gente? Está aí, ó, as imagens, você está vendo esse trabalho brilhante que a empresa Solarte faz aqui na cidade de Turama, em região. São fotos aí do trabalho deles aqui na região, viu, gente? Olha aí, são fotos do trabalho dessa equipe aqui na região. Então, tem economia de até 95% na energia, valorização do imóvel, enfim, né? Muitos outros fatores aí que são benefícios quando você tem a energia solar na sua residência ou o seu comércio também, tá? Ó, valorização do imóvel, baixo impacto ambiental, retorno garantido do investimento. Olha que maravilha, viu? Fim do aumento da tarifa. Ninguém aguenta mais, né? Toda hora a gente está noticiando aqui o aumento aí da energia elétrica, né, gente? Então, vamos resolver esse problema de uma vez por todas. Não, Elvich, mas é muito caro. Gente, existem maneiras aí de você estar financiando, tá? E você paga ali ao longo do tempo, em três anos, três a quatro anos, né, Arthur? A pessoa já pagou já o investimento, tá? Já pagou esse investimento. Depois, você pagará aí apenas a taxa mínima. Essa iluminação, eu acho, iluminação de rua é coisa pequena. O resto, meu amigo, fica aí para você, digamos assim, no 0800, né? Então, olha, tenha energia solar agora mesmo, tá? Vale a pena você seguir a nossa recomendação. Lembrando que os painéis solares... Aí vem a pergunta, ô, Elvich, mas esse investimento que eu vou fazer, esses painéis solares, dura quanto tempo? Está aqui, ó, tá? Painéis com geração de energia por 25 anos. Já pensou? 25 anos. Gente, não deixa para amanhã, não. Não deixe para amanhã. Faça agora, então, mesmo aí, o seu orçamento de energia solar com a Solar de Soluções. Você todo mês paga uma energia, não paga? Aquele dinheiro vai e não volta. Então, faça o investimento dentro de pouco tempo ali, dois, três anos, como eu disse, você poderá, então, aí, já ter de volta aí o seu investimento e ter energia praticamente grátis, tá, gente? Essa é a dica que eu tenho para você hoje aqui do Jornal da Manhã. Energia Solar é com a Solar de Soluções em Energia Solar, fotovoltaica, que está conosco também a partir de hoje. Olha, são 8 horas e 58 minutos aqui no seu Jornal da Manhã. Ô, Anel de Castro, algumas perguntas aqui a respeito do lixo, eu não consegui falar com o Betinho. Ô, Betinho, se você estiver falando com a gente, né, deixa eu colocar aqui o nosso telefone, né, para o pessoal estar também entrando em contato para falar com o nosso departamento aqui de jornalismo a respeito dessa questão, né, do lixo aqui na cidade de Iturama, tá? 8h58 agora. Jornal da Manhã WA Uma questão aí que preocupa muitas pessoas, viu, Betinho? Você que, o Betinho, que está aí sempre à frente da empresa, dessa empresa de lixo aqui na cidade de Iturama, isso, coloca a tela aí, a tela que está com... Isso, está aí, ó. Fala com a gente aí, viu, Betinho? O nosso plantão de jornalismo aqui é o 99125 3755 nos dá essa resposta aí que tem bairros da cidade que não está sendo feita a coleta, né? Não sabemos como está a situação, se tem feito repasse à prefeitura ou não para essa empresa. O que está acontecendo? Na verdade, né, a gente está tentando falar com o Betinho aqui, mas se eu não conseguir por telefone, logo após o jornal, a gente vai tentar pessoalmente ir na empresa para a gente trazer, né, Ariel, uma resposta para isso. Como é que está o seu bairro lá também? Tem feito a coleta ou não, seu bairro? Não, o Elbusti Andrade... Não tem. Não tem o Elbusti Andrade e são vários bairros da cidade que as pessoas estão reclamando, viu, Elbusti? Mandaram até foto, né, falando sobre o lixo, o Elbusti Andrade. Como é que estão? Como é que está o seu bairro? Como é que... Como é que o seu bairro aí? O pessoal tem feito a coleta do lixo no seu bairro? Como está? Ah, as pessoas estão... É só no nosso WhatsApp aí, gente, ó. Mande também pro nosso WhatsApp aí. Vamos começar a mostrar aqui algumas imagens. Aliás, o bairro Nossa Senhora Aparecida, né, não passou. Até o momento em que nós estamos aqui ao vivo, não passou também o caminhão do lixo, tá? Não passou. A gente tem andado aí pela cidade e tem notado que em outros locais também a situação está a mesma, né, que a nossa aqui. Então a gente quer uma resposta. Saber o que realmente está acontecendo, né, levar essa informação correta para a nossa comunidade. recentemente teve um pronunciamento, né, Ariel, do prefeito a respeito do governo não ter passado alguns repasses, né? Ter diminuído o ICMS aqui da cidade. O Elberstein Andrade, ele falou na reportagem, né, o Elberstein, que ia ficar comprometido com o pagamento não só da limpeza pública, mas também da empresa que é responsável pela saúde aqui na cidade de Iturama, viu, o Elberstein Andrade? É o caos que vive, né, gente, o Estado de Minas Gerais, né, Minas Gerais vive um problema muito grande, né, professores aí, a gente vai puxando outros ganchos aqui, professores também do Estado estão sem pagamento, escolas estão em greve, enfim, né, situação lamentável no Estado de Minas Gerais. E essa questão do lixo, que é uma coisa, gente, primordial, né, uma coisa primordial. Saúde também, né, velho? É, isso aqui é saúde. Aumenta as moscas, os perdilongos, os mosquitos, principalmente as moscas. O que tem de mosca no bairro Nossa Senhora Aparecida, aonde eu moro, quando liga uma fritura lá, põe alguma coisa no fogo para fazer uma fritura, chega as mosquinhas aí e vem aquelas valigeiras, sabe? Aquelas pretonas mesmo, aquelas lá. Pois é, isso faz mal para a nossa saúde, né, gente? Vamos saber o que está acontecendo com o lixo aí, a gente vai procurar a informação correta para a gente estar trazendo para você aqui dentro do nosso portal de notícias, o wmedia.com.br o que aconteceu, se algum caminhão está quebrado, né? Se não está tendo pagamento, por que não está tendo, enfim, vamos levantar isso, Daniel. É isso aí, o Abistão Andrade, vamos trazer mais informações a você que acompanha a Rádio Web WA e também o portal wmedia.com.br e a gente vai trazer mais informações sobre esse ocorrido aqui na cidade de Iturama, que infelizmente não é a primeira vez, né, Weld? Não é. Olha, já são nove horas e dois minutos agora, nove e dois, aqui no seu Jornal da Manhã, nós vamos saber agora o que vem depois do nosso intervalo comercial, né, Ariel de Castro? Vamos rodar a linha daqui, vamos lá. Ouça após o intervalo aqui no Jornal da Manhã, W.A. Daqui a pouquinho vamos falar do momento de segurança. É, a gente tinha anunciado antes aqui o Chiquinho Seguros, mas por motivo de trabalho, né, ele está aí resolvendo um problema de seguro na vizinha cidade de Elimeira do Oeste, ligou para o Sr. Pedro, olha, não vou poder comparecer, mas nós temos um tema também muito interessante para ser falado daqui a pouquinho em nosso momento da segurança, o Sr. Pedro Versoso, que é técnico de segurança com propriedade, vai estar falando desse assunto que são aí a linha de Serol e a gente vai puxar o gancho daquela reportagem, né, Ariel? É isso mesmo. Lá de Ituiutaba, onde um helicóptero do Corpo de Bombeiros teve que ficar parado ali de atendimento, né, por conta da linha de Serol. Daqui a pouquinho vamos trazer essa matéria e o Pedro Versoso vai estar comentando a respeito dessa questão, agora começa aí, já vem a ventania, né, agosto está vindo por aí, férias está vindo por aí, as crianças querem brincar de pipa, soltar pipa, mas tem que tomar cuidado, né, gente? Não pode usar aí um Serol. Daqui a pouquinho o Pedro Versoso vai estar falando desse assunto também aqui no Jornal da Manhã. E tem mais ainda, né, o Ariel de Carta? Tem sim, o Alexandre Andrade, em Carneirinho, um acidente tira a vida de agricultor. Grave acidente, imagens desse acidente daqui a pouquinho também, desse fato que aconteceu no município de Carneirinho. Tem mais ainda aqui no Jornal da Manhã. A gente vai trazer então aqui, ó, Família Sem Terra, receberão aí títulos definitivos de lotes em Nimeiro do Oeste daqui a pouquinho essa informação. Carreta tomba e carga de ácido sulfúrico vaza para o solo da BR-364 em Planura. Olha, e uma reportagem até curiosa, né? Condutor foge após saber ficar com as rodas para cima. Isso aconteceu em Jales. E por que será que ele fugiu, né, Ariel? Por que será, né, Elvis? Fica a pergunta, né? E no esporte você vai conferir os resultados dos jogos da Copa dessa segunda-feira e já tem jogo rolando a partir de agora na Copa do Mundo, viu, Elvis? Tá certo. Daqui a pouquinho essas informações também ao vivo aí do que está acontecendo essa manhã aí desse jogo que está acontecendo agora pela Copa do Mundo. São nove horas e quatro minutos, vamos tomar um cafezinho e a gente volta já. Jornal da Manhã volta já! Iturama só dá Web Rádio WA Jornalismo Verdade Jornal da Manhã WA Quero seguir falando aqui de mais patrocidadores, né? Venha você também ser um anunciante aqui do nosso Jornal da Manhã. Obrigado, é a Solarte que está aí com a gente. Venha você também ser um anunciante aqui do nosso Jornal da Manhã. Gente, contrate som de qualidade para a sua festa, contrate a WA Som, som e iluminação para festas de 15 anos, casamentos e eventos em geral. Fale com a gente agora mesmo no nove noventa e o vinte e cinco trinta e sete cinquenta e cinco. Olha, temos aqui oferecimento da rede de supermercados Ideal Golfão e Triângulo está aí na tela para você conferir as promoções do seu dia a dia da rede Ideal Golfão e Triângulo. Confere comigo, hoje tem na terça-feira especial tomate de primilho ao quilo apenas dois e noventa e nove, banana nanica noventa e nove centavos o quilo, óleo de soja BC apenas dois e noventa e nove, pepino japonês um e noventa e nove o quilo, repolho um e sessenta e nove o quilo, a manga palmer dois e noventa e nove o quilo, coca-cola três litros cinco e noventa e nove o quilo, ainda tem para você, mamão formoso apenas um e sessenta e nove o quilo e o milho de tomate quero sachê trezentos e cinquenta gramas a um e vinte e nove. Lembrando, quer comprar barato, então compra na rede Ideal Golfão e Triângulo. Hoje tem terça-feira especial na rede e você tem que aproveitar, São nove horas e seis minutos agora, nove e seis aqui no Jornal da Manhã. Império do jeans pra você e pra mim em todo lugar a gente veste assim Império do jeans tudo por cinquenta e nove e noventa jeans com qualidade para todas as ocasiões em dois mil e dezoito faça sucesso com Império do jeans tudo por cinquenta e nove e noventa Império do jeans um novo conceito em jeans cores, modelos pra você escolher no Império do jeans tudo pra você Império do jeans Eu falo também em nome do Chiquinho Seguros, a sua seguradora de Iturama e toda a nossa região. Chiquinho Seguros, vem com a gente aqui no nosso Jornal da Manhã, trazendo aqui também as informações. Olha, você que queira fazer o seguro do seu carro, do seu caminhão, da sua casa, do seu trator, do seu maquinário agrícola procure então Chiquinho Seguros, a sua seguradora de Iturama, né? Trinta e quatro onze vinte e oitenta e cinco Prefeito Jucapádua seiscentos e vinte e cinco procure então Chiquinho ele com certeza vai atender você com muito carinho, né? Vai estar aí sempre explicando a respeito aí dos benefícios de você ter o seguro, né? Esses todos os tipos de seguro você sabe então que a corretora de seguro Chiquinho, né? Ó, seguros automóveis, caminhões, maquinários agrícolas, empresarial, residencial, vida e também previdência social. Ligue lá, trinta e quatro onze vinte e oitenta e cinco ou na Prefeito Jucapádua seiscentos e vinte e cinco Chiquinho Seguros também com a gente aqui no Jornal da Manhã. Ainda há tempo, vou falar pra você da loja Cara de Anjo Nove horas e sete minutos agora Nove sete Você que tem seus filhos aí de zero aos dezesseis anos, gente procure em Iturama a loja Cara de Anjo, né? A Cara de Anjo, a loja trabalha em sistema delivery É só ligar pro nove noventa e oito nove meia setenta e meia quatro Ligue já, trinta e quatro onze cinco oito sete quatro nove nove meia nove cinco Nove e um meia oito Nas compras à vista de dez recargas de água de vinte litros Pague apenas oitenta reais Recanto das Águas Ligue lá Três quatro onze cinco oito sete quatro Levite agora Águas do Recanto das Águas Obrigado meu amigo o João E também obrigado aí a Eliane, né? Pessoal do Recanto das Águas Que estão com a gente aqui em nosso Jornal da Manhã Você vai se deliciar com o melhor churrasco Cascairado E o tradicional macarrão ao vivo Você pode escolher os molhos e os ingredientes Na rua I número quarenta e quatro Em frente a Center Pizza Chef Grill Aqui você é o chefe Você está ouvindo na Rádio Web WA Jornal da Manhã O mês dos namorados está imperdível com a Loja Oriental Tudo em moda masculina e feminina para você presentear o seu amor Blusas de moletom, calças flare, country, camisa xadrez E lindos casacos para aquecer o seu amor nesse inverno Loja Oriental, Avenida Rio Grande, 10, 74, 34, 11, 18, 35 Em Litorama você encontra cantinho do bebê São roupas para gestantes, enxovais para recém-nascidos, roupas de zero a dezesseis anos Além de carrinho para bebê, bebê conforto, cadeirinhas de papá, banheiras, andadores e outros Conheça o cantinho do bebê e aproveite as tendências da moda com o menor preço da cidade e região Rua Cidade do Prata, quatrocentos e setenta e cinco Próximo ao pronto-socorro municipal Fone nove dois oito nove onze trinta e sete Cantinho do bebê Ana Laura Langerie Sex Shop Lindas camisolas com rendas, baby doll, conjuntos simples e conjuntos com rendas Variedade de calcinhas em algodão e lycra Cuecas, boxers simples, moda praia, biquínis e maiôs E uma grande variedade em produtos sex shop, fantasias e muito mais Ana Laura Langerie, Avenida Rio Grande, 1040 Fone nove nove dois cinco nove zero quatro oito três Centro de Iturama Ouça a Rádio Web WA e confira as principais notícias aqui WAMedia.com.br WAMedia.com.br Se você juntar o maior número de roupas possível e passar de uma vez só, sabe o que pode acontecer? Iogurte! Você economiza energia e um dinheirinho, que dá até pra comprar, por exemplo, mais iogurtes. Ferro de passar, máquina de lavar roupa, chuveiro elétrico, ar-condicionado e lâmpadas Quando você economiza, todo mundo ganha Apoio Rádio Web WA Você quer comprar utilidades? Você está no lugar certo! A Top Surprise tem tudo pra você! E tem a loja TopCell em anexo, onde você encontra celulares, bonés, rádios, pendrives e muitas outras novidades aqui na TopCell Visite TopCell aqui na loja Top Surprise Jornal da Manhã, WAMedia.com.br Jornal da Manhã, WAMedia.com.br A toda a semana será muito mais saborosa após tomar o café tijucano Tijucano, a venda em todos os supermercados, minimercados e mercearias da nossa região Tradição, qualidade, sabor. É café tijucano O melhor café Você não aguenta mais pagar os preços altos da energia elétrica, não é? Em Litorama, você conta com a empresa VB Engenharia, colocando energia solar em residência, comércio e na sua propriedade rural. E atenção, você quer furar um poço artesiano e não tem energia no local para bombear a água? A VB Engenharia tem a solução para você. Faça orçamento de sua energia solar com VB Engenharia. Fale agora mesmo com o engenheiro Vinícius Borges. Ligue trinta e quatro nove 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 sete quatro doze vinte e nove. Anote trinta e quatro nove 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 sete quatro doze vinte e nove e garanta sua energia grátis. No seu trabalho ou em casa. Ouça a Rádio Web WA. Fique bem informado. Primeiro, Jornal da Manhã, Rádio Web WA. Agora no Jornal da Manhã, WA tem... Momento da Segurança. Olha, agora já são nove horas e treze minutos, nove e treze, aqui no seu Jornal da Manhã, da Rádio Web WA. Nós vamos apresentar mais um quadro, Momento da Segurança. Mas antes, Ariel de Castro e ouvintes, vamos trazer aqui o Sr. Pedro para estar falando aqui com a gente. Vamos trazer aquela matéria lá de Ituiutaba, né? Vou fazer aqui a leitura de uma reportagem que chegou lá da cidade de Ituiutaba. Gente, olha só que situação, tá? Vem comigo você que está aí acompanhando a gente agora pelo Facebook, pelo canal do YouTube. Gente, linha de pipa impede o uso de aeronave do corpo de bombeiros. Este fato aconteceu na vizinha cidade, aqui mineira, de Ituiutaba. Me dê imagens aqui do helicóptero aí, por gentileza, pessoal. Imagens aí do helicóptero na tela, para o pessoal que está em casa, né? Saber aí a situação que esse pessoal passou aí do corpo de bombeiros dessa aeronave na cidade de Ituiutaba. Olha aí, essa aí é a linha. Mais imagens agora, por gentileza, aqui. Não, não. Eu quero imagens aí do helicóptero aqui, por gentileza, lá da cidade de Ituiutaba, né? Tem o pessoal na manutenção. E aqui está a aeronave, né? Tem a aeronave aí na manutenção na cidade de Ituiutaba. Vamos lá fazer aqui a leitura da materna, porque o assunto hoje, o momento da segurança, tem a ver com isso, tá? Olha, soltar pipas é uma brincadeira aparentemente inofensiva. Mas pode, então, comprometer a segurança das aeronaves e também os atendimentos de urgência e emergência realizados por helicópteros, tá, gente? Isso mesmo, tá? Bombeiro militar. No dia 15, agora de junho, ao aproximar-se para o pouso no aeroporto da Pampulha, A aeronave, a Arcanjo, né? 404, avistou aí uma pipa e, apesar, né? Apesar, então, aí, de aproximar, né? Do aeroporto ali, visitou, então, uma pipa. Apesar da manobra do piloto, não conseguiu, então, desviar dessa linha, tá, gente? A aeronave passou aí por uma manutenção e será realizada a troca de um equipamento que ficou comprometido após a colisão com a pipa. Além de deixar a aeronave indisponível para atender a população, o conserto irá custar cerca de 40 mil dólares. Faça as contas em reais quanto vai custar isso, tá? A aeronave não poderá, então, realizar os atendimentos à população e ainda não há previsão de retorno da manutenção. Nesse episódio, a linha danificou, então, aí duas hastes, né? De comando, de passo, né? Equipamento responsável pela inclinação das pás da aeronave e que permite que ela voe. Esse equipamento possui, então, aí uma proteção, mas por a linha ser fina, ela passou entre a proteção e a peça, né? Causando aí um desgaste que, apesar de pequeno, comprometeu o componente, né? E, consequentemente, os voos. Cada peça custa 20 mil dólares e terão que ser trocadas. Não há previsão de retorno da aeronave, já que os serviços de reparo são realizados por empresas terceirizadas e não há peças disponíveis para pronta entrega. Os exemplos são frequentes. Em julho de 2016, uma linha de pipa com xerol ficou presa a um apá do helicóptero Arcanjo, da 2ª Companhia do Batalhão de Operações Aéreas, com sede em Varginha, no sul de Minas. Em janeiro de 2017, uma linha com xerol de enorme extensão caiu dentro do hangar dos bombeiros na Pampulha, o que obrigou, então, os militares de serviço a paralisarem as atividades por 20 minutos para retirada do material da pista. Esse tempo é precioso quando o assunto é salvar vidas. Esses incidentes, apesar de parecerem pequenos, pode deixar a aeronave disponível para o uso e gerar malutenções preventivas ou corretivas que geram altos custos para o Estado. A situação é preocupante. Alerta o capitão, penido, piloto do Corpo de Bombeiros Militar. Uma linha de pipa, ao se enroscar no rotor do helicóptero, prejudica a segurança do voo, colocando a tripulação em risco. Tripulação essa que realiza resgates e salvamentos diários em todo o Estado, além do prejuízo nos atendimentos. Afirma, então, o capitão, ele alerta sobre isso, né? O problema é sério, é só a conscientização pode ajudar a diminuir esse risco, né? Se todos colaborarem, quem ganha é a própria população, diz o capitão, penido. Está aí, então, o Pedro Viçoso. Bom dia, primeiramente, bom dia ao senhor Pedro Viçoso. Hoje um tema muito importante, né? A gente pegando o gancho aqui dessa reportagem, desse helicóptero, que foi aqui no Estado de Minas Gerais, né? Bom dia, senhor Pedro. Bom dia, Herbert. Bom dia, Ariel, Lael. Muito obrigado aí por câmeras e microfone a serviço da sociedade. Bom dia, internauta de Turama e de todo o Brasil. A vida é feita de momentos, internautas. Então, nada melhor que você ter momentos felizes. Nós temos que propiciar esses momentos, não é? E a questão da segurança dos acidentes, a prevenção tem que estar em primeiro lugar. Com certeza. Ao longo dos anos, eu militei na área de segurança, mais de 30 anos, analisando acidentes, e nós vemos que os acidentes têm causa, certo, Herbert? Ou é o local que provoca o acidente, ou são comportamentos, a gente chama muito aí de ato inseguro dentro da empresa. E após a análise desses acidentes, nós vamos traçar aí as precauções, medidas preventivas para evitar a repetição desses acidentes. Então, esse é o motivo da análise de um acidente, ok? Então, com base nessa análise, nessa minha atuação em prevenção aos acidentes do trabalho, eu trouxe isso para a sociedade, esses ensinamentos, esses conhecimentos. Volto a repetir, sou um eterno aprendiz, não é? Quero ser conhecido até os últimos momentos nessa fase da Terra como eterno aprendiz. Mas na área de segurança, a gente assimila um pouquinho de conhecimento, não é? Assim como vocês em diversas áreas, os médicos, outros profissionais. Então, nós vamos atrás das causas. E nada melhor do que propor medidas de prevenção. Então, a gente está aí com esse projeto para estar atrás dessas medidas preventivas e trazendo aí para a sociedade, tanto no lar, no lazer, a ecologia, trabalho, trânsito, não é? E o lazer das crianças é muito importante, não é? Vem aí em períodos de férias. Nós, a sociedade, tem aí a lei que protege o menor, não é? Então, seria aí aquele conjunto de leis que protege os menores e os adolescentes, vamos dizer assim. Mas nós temos que estar aí vigilante, onde esses meninos estão brincando, não é? E no caso da pipa, tem que ser em local livre, livre de, como diz, de energia, de fiação de energia. Os bombeiros recomendam aí, que eu frisei bem, as pipas, prezados pais, internautas, adolescentes, precisam ser desprovidas aí daquela rabiola popularmente conhecida, ou como o rabo, né, da pipa, né? Assim é conhecido pelos garotos. Porque isso aí vem trazer prejuízo, é o que ocorreu aí na aeronave. Tá? Então, vem trazer aí danos materiais, acidentes com linha com serol, pode trazer danos físicos e perda de tempo. Então, no ambiente de trabalho também, nos acidentes, a gente avaliava isso aí e levantava, né? Danos materiais, danos físicos e perda de tempo. Certo, Ariel? Vem com essas três consequências. Então, nada mais importante do que prevenir. Todo acidente tem uma causa para acontecer. Então, nós temos a vida toda da gente é correr atrás dessas causas. Então, vamos levar os garotos aí para o local aberto, livre de empecilhos, obstáculos, principalmente fiação de energia elétrica, não é? E não usar serol, porque a linha com serol pode provocar acidente com o próprio garoto ao manuseá-la. Corta as mãos. E nós temos aí, o Google tem bastante matéria de pessoas mutiladas em consequência da linha de serol. Então, principalmente os motoqueiros. Exatamente. Atenção, motoqueiros. Principalmente eles, né? Coloque aquele anteparo que corta a linha durante o seu trânsito com essas motos aí. Então, é muito importante. Você veja aí na sua moto, se não tem, coloque. É muito importante. E vocês estão orientando os garotos. Os pais devem orientar esses garotos. Nós, pais, devemos saber onde os meninos estão brincando. Lógico. Se as esposas ficam em casa, ou então você, se a esposa e o pai trabalham, antes de sair, pega lá o brinquedo do garoto, vê se a linha tem serol. Eu, às vezes, fazendo caminhada, eu vou dar um testemunho. Eu vi dois garotos conversando. Eles eram três soltando pipa. Isso aqui em Turama, senhor Pedro? Aqui em Turama. Falando que estava derrubando a pipa do outro lá. E contando, assim, com uma certa vantagem. Eles se vangloriam com essas aventuras. Faz parte da idade, não é? Mas basta que nós adultos, nossa obrigação é de estar orientando esses garotos. Tá certo, garotada? Não pode, é perigoso. É maldade com o coleguinha, não é? Está aí cortando só para ver o tombo da pipa, não é? Mas uma linha terça com serol pode pegar algum... Vamos falar aqui, algum motoqueiro. Pega a jugular aí do motoqueiro. Que não tem aí a... As imagens são fortes. Que não tem aquela anteninha. Fala anteninha, fala anteninha. É. Que evite ali a linha. É um acessório que... É barato, gente. Corta. É muito barato o acessório daquilo. Corta a linha durante o seu percurso. É muito barato o acessório daquilo. Você que trabalha com moto, você que anda com moto, você que conduz a motocicleta, né? Que coloque, então... Uma já resolve, né? Mas é bom as duas, né? Uma já resolve. Uma já resolve, né? Na parte dianteira, né? Lógico. E para que você venha aí se proteger desses acidentes. Muitas vezes até fatais. E deixando sequelas, né? Deixa sequelas aí para o resto da vida. Às vezes fatais. Ceifando vidas. Deixando órfãos aí. Pais, filhos, né? Esposas, seja lá quem estiver aí pilotando essa moto, né? Se não tiver esse anteparo para cortar a linha de cerol. É, e o mais importante é não ter o cerol, né? Vamos conscientizar aí a criançada, né? Os pais. A criançada não pode ter, né? Tem a tal da linha chilena também, que é quase igual, é uma linha cortante, né? O cerol, ele vem com pó de vidro, não é isso, Sr. Pedro? Ah, não. A criançada improvisa. Mói pó de vidro, bate, né? Bate o vidro aí. Para quem está agora nesse momento aqui no Facebook, a gente tem uma... Junta com cola, né? A gente tem uma imagem aí. Passa a linha por dentro. Aquilo seca. Vai entrar agora no ar aqui uma imagem aqui de um preparo, provavelmente, isso aí da linha de cerol. Muita coisa. Exato. Tem um pó aqui, ó. Muita coisa, né, ô Sr. Pedro? Isso aqui provavelmente é vidro, né? Talvez até compre pronto isso aí, né, ô Ariel? Você tem algum conhecimento? Então, às vezes até compra... Às vezes é de maneira aí manual, né? Artesanal. Rala o vidro, então. Seria isso. Bate o vidro e... O Lael já fez isso, né? Mas você soltava a pipa em loco. Lugar seguro, tá certo. E as crianças peraltas são inteligentes, né? Os usos do cerol, como a gente vê na reportagem, é crime, né, Augustinho Andrade? É, pela que a gente vê na reportagem, não pode usar cerol. Não pode usar cerol. Soltar pipa, pode. Não pode soltar cerol. A responsabilidade vai caber aí pros adultos, né, quem tiver, e pros pais, né, diretamente responsáveis aí por essas crianças, por esses adolescentes. Então, tá aí a imagem, que fique bem claro, né, sem ser também, a não ser as pipas, nós temos também os balões em grandes cidades. Sim, sim. É, soltam balões, isso aí próximo de aeroportos é uma calamidade, né? É risco iminente. Cai, causa incêndio, queima casa, enfim, né, senhor Pedro? São diversas as consequências aí, até aves, né, o Lael, a gente tava vendo nos bastidores aí, aves mutiladas, né, as aves, elas cruzam os céus aí, voando, né, e bate de frente aí com essas linhas e acabam aí morrendo, mutiladas, né? Que não use, então, de maneira alguma esse tal de serol, né, senhor Pedro? Exatamente. Essa é a nossa dica, né? Longe das cidades, e pega a pipa aí sem a rabiola, né, segundo a orientação dos bombeiros também, que essa vem, como diz, pegar na fiação aí. Só pra gente completar aqui, nessa matéria que nós postamos na wamedia.com.br, a respeito desse helicóptero, tem aqui a parte do crime. Atenção você que tá aí nos acompanhando, viu gente? Atenção você que tá aí nos acompanhando, pensa que não é crime, tá? Atenção que nós vamos falar agora. Tem, tem, tem sim. E a gente vai trazer agora aqui, coloca, eu quero colocar essa outra imagem aí, deixa essa imagem enquanto eu falo aqui do assunto. Ó, tem crime sim, tá? O uso do serol é considerado crime penal, capitulado aí nos artigos 129, 132 e 278 do Código Penal Brasileiro, além do artigo 37 da Lei das Contravenções Penais. Em caso do uso do serol por crianças ou adolescentes, esses podem ser apreendidos e encaminhados a autoridades competentes. Já o adulto que fizer o uso do serol será conduzido junto ao material até a autoridade judiciária, podendo até mesmo ser preso. Em Minas Gerais, a lei estadual de número 14.349 de 2002 prevê multa para os infratores, ficando esses sujeitos também a sanções civis e penais. Ó, dica dos bombeiros aqui. Solte pipas em locais abertos, como falou aqui o Sr. Pedro, né? Preferencialmente em parques. Não use linha chilena ou serol. Tá aqui outra dica, o Sr. Pedro. Não solte pipas perto de aeroportos. Não solte pipas em dias nublados e de chuva. De preferência as pipas sem rabiolas, pois é, é, pois esta, né? Esta parte que é mais, é, mais se prende a aeronave, são aí as rabiolas. Exato, exato. E a pipa, quando embaraça, vamos dizer assim, nas linhas de alta tensão, na rede, as crianças tendem a salvar a pipa. Não solte pipas. Aí improvisa hastes metálicas, né? Bambu. Ou, principalmente, ele já fala aí do alerta em tempo nublado, porque tempo de chuva, né? Se essa haste ou essa madeira improvisada tiver molhada, vai tomar um choque, né? Vai aí ser vítima de uma descarga elétrica. Então, é, soltar pipa junto a prédios e rede elétrica é risco eminente. Risco eminente. É, é uma coisa bacana, né? Eu morava na fazenda quando era pequeno. É, toda criança gosta, né? Nada mais salutar. Eu adorava, né? Pegar um dia de vento ali, para o meio da fazenda ali mesmo, e soltar a pipa ali. Era bacana. É coisa de criança mesmo. Mas tem que tomar cuidado aí, porque senão gera multa, né? Essa questão do xerol, hein? Exatamente. É, questão dos lugares abertos, é bom também, além de ser aberto, ser conhecido, né? Porque muita criança cai em buraco, viu, Alexandre? É, exatamente. Exatamente, sim. As crianças devem ir. Cisternas abandonadas. Como diz, fazer um, aprender, fazer um reconhecimento do local, os pais devem ensiná-las, né? Olha, vai lá, a hora que você for soltar a sua pipa lá, dá uma olhada, né? Muitas vezes é até bom, eu sei que na correria do dia a dia, mas até mesmo ter um responsável junto, né, São Pedro? Exato. É o mais correto, né? É o mais correto, né? É o mais correto. É o mais correto. É o mais correto. Vamos viver momentos felizes, né? Aliás, já é bíblico, né, Webert? Jesus falou, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então, nós tenhamos aí, que todos tenhamos aí, uma vida com qualidade, né? Com certeza. Viver com qualidade, tá certo? Longe do perigo, com segurança. E essa, então, é a nossa dica de hoje, pegando um gancho nessa reportagem, né, São Pedro? É a nossa dica. A gente tinha um agendamento com o Chiquinho, mas o Chiquinho está em uma ocorrência de atendimento. Exatamente, exato. Não pôde estar comparecendo aqui há tempo, mas... Ô, Chiquinho, na próxima você vem, né, Chiquinho? Tá perdoado, Chiquinho, tá perdoado. Tá certo, nosso parceiro aqui. Mas, fica esse alerta, então, e essa dica aí. Tá chegando aí a época das férias. Fica esse alerta. Tá chegando aí a época de agosto, bastante vento aqui na nossa região. E as crianças que a brincar, mas que saibam brincar saudavelmente com essas pipas aí, né, São Pedro? Muito importante. Nós estamos aqui fazendo os momentos da segurança pra você ter momentos felizes. com vida e abundância aí, seja na sua família, na escola, no lazer, no trânsito, não é? Aos motoristas, o cuidado de não dirigir com sono, não é? Nós tivemos aí alguns acidentes aí. Ontem mesmo tivemos um acidente. Por motivo de sono. Então, não adianta, o sono domina. Você é físico, você não é uma máquina. Chega um momento... Use o cinto de segurança. Que o sono é o alimento. A gente tem um, publicamos ontem aqui na WA, um acidente na cidade, no município de Carneirinho, que o condutor, um senhor de 64 anos, foi arremessado do veículo, né? Com o capotamento, o veículo abriu a porta, quer dizer, arrancou a porta e ele foi arremessado. Então, provavelmente, eu não tenho essa informação aqui oficial, mas com certeza estava sem o cinto de segurança, né? Para ser arremessado. Infelizmente, né? Então, use o cinto. Use o cinto. Não dirija com sono. Perca ali um milésimo de segundo ali para travar o cinto ali e viaje tranquilo. Exato. Reduzir velocidade, não usar celular enquanto dirige, não é? Então, todos esses avisos aí, muito importante. Antigamente, não existia celular, não é? A gente vivia bem na minha geração. Então, era só o telefone fixo, né, Weber? Só o telefone fixo. Então, só chegava em casa para se comunicar com seus colegas ou a serviço com o telefone fixo. O senhor que tem minha idade, a senhora está lembrada, não é? Então, por que agora você se expor a esse risco gratuito, não é? E o entretenimento, infração de segundos, põe a sua vida em risco e de sua família. Então, está aí um grande recado. Por isso, nós estamos aqui levando você a uma reflexão. A Rádio WA, nós estamos através dela aí fazendo a prevenção de acidente, semanalmente e constante, para que você viva bem e feliz. Com certeza. E nós temos aqui o nosso oferecimento aqui desse quadro, né? Está com a gente aqui a empresa Solarte, né? Que começou hoje com a gente. Ela está também preocupando com essa questão de segurança, né? Então, está apoiando aqui o nosso trabalho. Exatamente. A Solarte, quero mandar um abraço lá para o Arthur, o Augusto também, toda a sua equipe aí, né? O Arthur, parabéns aí pelo trabalho. E nós temos aí também, que está conosco já, o Chiquinho Seguros, né? Chiquinho, seguros aí de automóveis, seguros aí também de tratores, maquinários agrícolas, residenciais, enfim. E o Tigrão, Tigrão Materiais de Construção, está aí também entrando, junto com a Oromix, o concreto e a argamassa, né? É nosso, muito obrigado aí ao Emerson, né? Diretor proprietário lá da Tigrão Materiais de Construção, construindo casas aqui em Turama, em região. Construindo aí. Você pode conseguir a sua casa própria. Realizar seu sonho, né? É a casa própria. Com preços aí acessíveis, da maior importância. São parceiros nossos que estão apoiando o nosso projeto. São Pedro, muito obrigado hoje por falar desse assunto. Eu acho um assunto muito importante. Haja visto aí que a gente vê muitas crianças aí soltando pipa. Exato. Aqui na cidade de Turama, que deixemos essa alerta, que essa alerta chegue aos pais, chegue a essas crianças, que não use de maneira alguma o CEROL. Vamos evitar isso? Exatamente. A CEMIG também tem um papel importante aí, a gente agradece. Eu já vi uma cartilha da CEMIG, não é? É, enfatizando a conscientização das crianças aos riscos de soltar pipa junto às redes de energia elétrica, né? Então, nós parabéns aí à direção da CEMIG nessa área de segurança, divulgação, essa conscientização. Tá certo. São Pedro, muito obrigado. Terça-feira que vem teremos aí mais um quadro, aumento da segurança aqui no Jornal da Manhã. Mais um momento da segurança, agora com as vinhetas de segurança também, né? Exatamente, vamos estar soltando. Denominadas momentos também de segurança, para levar você aí a uma reflexão. Nós vamos estar passando em toda a nossa grade aqui da W. Educação, para fazermos aí a diferença. Você tem aí, como diz, momentos felizes, porque nós estamos aqui com o momento da segurança. E até o nosso próximo encontro. Muito obrigado pela audiência, obrigado a Marlene Mustafé, né? Que está lá assistindo também ao momento da segurança, na minha fã declarada, né? E a todos os fãs aí, os médicos de Iturama e cidades circunvizinhas. Nosso muito obrigado, até o próximo encontro. Fiquem todos com Deus. Muito bem, esse é o Pedro Vissouso, com a gente aqui em nosso momento da segurança, técnico de segurança. 9h37, agora vamos saber o que vem após o intervalo. Ouça após o intervalo aqui no Jornal da Manhã WA. Ariel de Castro, daqui a pouquinho, aqui no Jornal da Manhã, nós vamos ficar sabendo. Notícias da região, Augusti Andrade, Carneirinho, um acidente tira a vida de agricultor. Daqui a pouquinho nós iremos falar desse trágico acidente que aconteceu na tarde de ontem. Ainda nós temos aqui também de Limeira do Oeste, famílias de sem terra receberão títulos aí, títulos, né, de definitivos de lotes em Limeira do Oeste. Também, carreta tomba e carga de ácido sulfúrico vaza para o solo na BR-364 em Planura. Jales, condutor, foge após sabendo ficar com as rodas para cima. E no esporte, o Elbich Andrade, os resultados dos jogos da Copa dessa segunda-feira e também o jogo de hoje, né, Elbich? Está acontecendo nesse exato momento. 9h38, a gente volta já já com você. Jornal da Manhã, volta já! Iturama, só dá a Web Rádio WA. Esta é a PC Móveis Decoração. Menor preço é aqui, confira! Painel na V para TV, 45 polegadas, só 179 reais. Cabeceira estrela casal, 199 reais. Mesa de computador, por apenas 178 reais. Fogão duas bocas, 459 reais. Tanquinho fioreta, 3 quilos, 389 reais. Toda loja em 10x sem juros no cartão ou plano especial no boleto. Venha para PC Móveis, WhatsApp 999-3243-41. PC Móveis em decoração, qualidade em primeiro lugar. No celular, no tablet ou no computador, só dá a Web Rádio WA. Aqui é bem melhor! De segunda a sexta-feira, tem na Rádio Web WA. Boa Noite WA, com Fábio Nogueira. Aconteceu, aconteceu. Aconteceu, está na WA. Alô você, você não é de casa, você é chefe de família, quer comprar e economizar no seu dia a dia? Procure um supermercado amplo e moderno, que traz o melhor pra você, com o menor preço. Nós estamos falando do Triângulo Supermercado. Triângulo Supermercado. Um completo açougue, feirinha, padaria, sessão de frios e congelados. Triângulo Supermercado, lugar de gente feliz. Prefeito Jucapado, a número 100, 3411-1060. Triângulo Supermercado. Precisou de som? Data Show. Iluminação de boate? Contrate WA Som. Locução porta de loja com locutores profissionais? Também é com a WA. Faça o orçamento agora mesmo. 34, 3411-6056. Ou 9, 9125-3755. Som é com a WA Som. Tenha a melhor refeição da cidade, com quem tem a tradição do melhor churrasco. Churrascaria Brasil. A tradição gaúcha em Iturama, há mais de 22 anos. Marmitex com churrasco e self-service, servindo um saboroso almoço a partir das 10h30 e jantar a partir das 18h30. Churrascaria Brasil. Avenida Alexandrita, 1790. Fone 3411-1184. Fique bem informado primeiro. Jornal da Manhã, Rádio Web WA. Nove horas mais quarenta e um minutos, nove e quarenta e um. Aqui no seu Jornal da Manhã, as principais notícias do seu dia, né? Você acompanha com a gente no Jornal da Manhã. Olha, nós temos o oferecimento especial, está com a gente a partir de hoje aqui. A empresa Solarte. Isso mesmo, tá, Ariel de Castro? Vamos colocar energia solar, todo mundo aí, viu gente? Vamos colocar energia solar na sua casa. Olha, é uma grande oportunidade. Antigamente esse negócio de energia solar era um sonho, né? Hoje esse sonho pode ser realidade, sim e senhor. Olha, essa aqui é uma usina, gente. É uma usina que esse camarada colocou nessa fazenda aqui. Depois o Arthur vai me falar mais desse cliente, né Arthur? Colocou aí para não sei quantas empresas, tá? Na fazenda dele. Olha que bacana. Procura então a Solarte aqui na cidade de Durama, gente. Olha, procura para você fazer um orçamento, tá? Conheça mais um pouquinho do que é energia solar com a Solarte Soluções e Energia Solar Fotovoltaica. Lembrando que a economia é fantástica, viu? É 95% até 95% de economia na sua conta de energia elétrica. Já pensou que beleza? Valorização do imóvel, baixo impacto ambiental, retorno garantido do investimento, fim do aumento daquelas tarifas que toda hora a gente está vendo nos veículos de comunicação a questão das tarifas aí, né? Então tem o fim delas também. Então, gente, procure então aí a Solarte Soluções em Energia Solar Fotovoltaica aqui na cidade de Durama. O endereço? Avenida Alexandrita 1181. Anote aí, anote aí, tá? Alexandrita 1181, telefone, ligue lá, 349-9931-4598. É o WhatsApp também do Artur, viu? E tem também 017-99658-9984. Alô, meu amigo Artur, engenheiro civil. Parabéns pelo trabalho você, o Augusto, toda a sua equipe aí. Pessoal que trabalha realmente aí com um serviço muito bacana. Muitas empresas, muitos clientes aqui na cidade de Durama. Essas fotos que você viu aí são todas aqui da nossa região. Trabalho brilhante que essa empresa vem fazendo, viu? Olha, agora 9 horas e 43 minutos. Ariel de Castro, mais informações. Agora acidente na cidade de Carneirinho, tá, gente? Esse acidente aconteceu na manhã de ontem, aliás, na tarde de ontem, na vizinha cidade de Carneirinho. Vamos trazer aqui a imagem também do local aí. Que acidente, né? Com vítima fatal. Fato lamentável esse ali, Alde Castro. Andrade, um acidente, uma estrada de terra a poucos quilômetros da usina de Carneirinho. Na tarde, como você falou, na tarde de segunda-feira, deixou uma vítima fatal, Luiz Sansão Ciminato, de 64 anos, que tem propriedade rural no município de Carneirinho. Segundo a polícia militar, a vítima transitava, sentindo a sua propriedade rural e acabou se acidentando na região da fazenda Água Fria. De acordo com a polícia militar e a perícia técnica, que também esteve no local, com impacto, a porta do veículo foi arrancada, momento em que o motorista foi arremessado e teve morte instantânea. O corpo foi levado pela funerária local, ao hospital de Carneirinho, para atestar a causa da morte. Em seguida, foi encaminhado para a cidade de Fernandópolis, o Augusto Andrade. Muito bem, um fato lamentável desse agropecuarista, que morreu nesse trágico acidente, na tarde de ontem. Temos aqui informações, o corpo deve ter chegado. A informação nós temos aqui, a atualização, chegado por volta da meia-noite ontem na cidade de Fernandópolis, até o fechamento aqui da reportagem. Temos informações que esse corpo foi, então, na noite de ontem ainda, para a cidade de Fernandópolis, onde ele residia, onde tinha ali seus familiares, enfim, fato muito lamentável. Não sabemos o que pode ter causado esse acidente, já visto que é uma estrada de terra, uma vicinal, estrada de terra. Com impacto, essa porta abriu, tem a porta do passageiro, do lado do passageiro, essa porta veio, então, abrir. E o senhor Luiz saiu fora do veículo. Com impacto, então, veio a óbito aí no local, segundo as informações da Polícia Técnica e também da Polícia Militar, que nós conversamos no final da tarde de ontem, no começo da noite, onde nós colhemos essas informações. O acidente, Daniel, foi bem próximo ali da usina Canavieira, né? A usina Cururipe, lá filial de Carneirinho, tá? Bem próximo mesmo da usina de Carneirinho, onde aconteceu esse trágico acidente. Sentimentos aí aos familiares enlutados. A gente vai tentar conexão aí com o estado de São Paulo para saber o horário do sepultamento. Aí, do Luiz, o nome dele é Luiz? O nome dele é Luiz Sansão Ciminato. Sansão Ciminato, de 64 anos, tá, gente? Perdeu a vida nesse trágico acidente aí próximo, a cidade de Carneirinho, na tarde de ontem. Nosso profundo sentimento, a família enlutada. Olha, agora já são 9h46, nós vamos agora de Carneirinho, nós vamos já para a cidade de Limeira do Oeste. Vamos trazer aqui uma boa notícia para Limeira do Oeste, né? As informações que vem chegando para nós agora aqui, na cidade de Limeira do Oeste. Tem alguma imagem aí dessa reportagem? Tem alguma imagem? Vamos colocar na tela para a gente estar levando aí aos nossos internautas. Obrigado você que acompanha sempre o nosso Jornal da Manhã, está aí compartilhando o vídeo, continue compartilhando. Gente, olha, uma boa notícia agora aqui para Limeira do Oeste, né? Cerca de 120 famílias sem terras que ocupam o assentamento reserva em Limeira do Oeste vão receber os títulos definitivos dos lotes nos próximos dias. A emissão dos documentos que asseguram a propriedade da terra foi autorizada pela Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, em Minas Gerais, na última semana. De acordo com o INCRA, 60 famílias tiveram os lotes regularizados no final de maio. Além deles, outros 60 beneficiários que já estavam com a documentação em dia também serão titulados. A previsão é de que a titulização dessas famílias ocorra até o final deste mês. O assentamento reserva foi criado em 2005 em uma área de 4.361 hectares, dividida em 200 parcelas. Desde este total, 60 foram regularizados recentemente e outros 136 estão devidamente homologados pelo INCRA. 4 famílias foram notificadas e estão em prazo de defesa no processo para regularização. Os lotes variam entre 19 e 32 hectares, respectivamente avaliados em 7,7 mil a 13,2 mil, conforme a área de cada um. E de acordo com a planilha referencial de valores estipulada pelo INCRA, o título de domínio pode ser pago em 20 parcelas anuais, com descontos de 20% para pagamento à vista. Boa notícia aí para o município de Limeira do Oeste, Ariel de Castro. Robert Andrade, acidente, carreta, tomba e carga de aço sulfúrico vaza para o solo na BR-364 em Planura. Duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma carreta carregada com ácido sulfúrico na BR-364, próximo ao município de Planura. De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve vazamento total da carga para o solo e apesar de o trecho ficar nas proximidades do Rio Grande, o produto químico não atingiu o custo d'água. A ocorrência foi registrada por volta das 21h40 do último domingo, depois que um carro de passeio bateu de frente com a carreta na altura do quilômetro 1 da rodovia, a cerca de 100 metros da ponte que liga Planura ao município de Colômbia, no interior de São Paulo. O motorista do carro relatou à Polícia Rodoviária Federal que tentava fazer o desvio de um terceiro veículo e acabou batendo na carreta. Com a colisão, o caminhoneiro perdeu o controle do veículo e a carreta ficou tombada na rodovia, vazando cerca de 19 mil litros do produto. Houve interdição parcial da pista. As vítimas, incluindo o motorista da carreta, foram socorridas para unidades médicas de Frutal e Colômbia e não correm risco de morte. Há informações de que o motorista teria sofrido queimaduras, mas sem gravidades também. A identificação das vítimas não foi informada e, por isso, não foi possível consultar o quadro de saúde. Para fazer avaliação dos impactos ambientais, foi acionado o Núcleo de Emergência Ambiental, o órgão ligado à Secretaria do Estado do Meio Ambiente. Segundo a assessoria de comunicação da pasta, A equipe saiu de Belo Horizonte na manhã do dia 18 ontem e esteve a caminho aí do local do acidente, mas não há informações sobre o monitoramento da região. O ácido sulfúrico geralmente é utilizado na indústria e pode ter diversas aplicações, como fabricação de tintas, também papel, baterias automotivas, explosivos, fertilizantes, e, entre outros, o Augustinho Andrade. Eu fico imaginando, já que é bem perto ali do Rio Grande, imagina se caísse no Rio Grande. Meu Deus, uma tragédia, hein? Uma tragédia. São nove horas e cinquenta minutos, agora nove e cinquenta, está na tela já a imagem aí. E esse aqui é de Jales, hein? É o fato que aconteceu em Jales, que você fica sabendo agora aqui no Jornal da Manhã. Olha, o condutor foge após a Viro ficar com as rodas para cima. O acidente de trânsito impressionou em os moradores na noite, no último domingo, dia dezessete de junho, por volta das vinte horas, entre as ruas seis e também as ruas seis com a quinze, no centro de Jales. Um veículo saveiro ficou com as rodas para cima, após colidir com um Corsa, que teve sua frente danificada. Segundo informações obtidas pela reportagem do Jornal O Povo, da Rádio Assunção FM, após o acidente de trânsito, houve a fuga do local por uma das partes envolvidas. O SAMU encaminhou aí as vítimas para atendimento médico na UPA de Jales. A polícia foi chamada e encontrou aí no veículo, além de documentos, o aparelho celular do motorista. Os dados foram encaminhados para a central da polícia judiciária, onde foi feito então o registro de ocorrência. Já está aí, essa informação que veio da cidade de Jales, pela Rádio Assunção. Agora nove e cinquenta e dois, Daniel de Castro, já já tem esporte. Isso mesmo, é o Bichão Andrade. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os resultados dos jogos da Copa do Mundo, viu, Albert? Você que está aí nos acompanhando, fique ligado. Já já, então, vamos falar de futebol aqui no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã volta já! Aqui é bem melhor! W.A. Propaganda também é conteúdo. Com uma boa propaganda, você consegue mais que vender. É possível conceituar. Grandes marcas estão sempre anunciando. Anuncie você também. Anuncie em Web Rádio. É rádio, é internet, é mais comunicação para a sua marca, serviço ou produto. O rádio na internet já é uma realidade e você precisa acompanhar as novas tendências de propaganda. Anuncie em Web Rádio. Anuncie na Web Rádio W.A. e portal W.A. media.com.br. Passa o seu orçamento com o Departamento Comercial 34 34 11 60 56 W.A. Aqui é bem melhor! É bem melhor! A loja Mega Star tem tudo o que você precisa em bijuterias e acessórios. Os melhores preços e ofertas interdíveis. A elegância nos pequenos detalhes. Kits maquiagens completos das melhores marcas do Brasil. E outras mais! Bonés, bolsas escolares, bolsas para viagens e bolsas femininas com 20% de desconto na hora. 20% de desconto na hora! Carteiras masculinas e femininas. Brincos, colares, pulseiras, tiaras. Lindas bolsas de praia, na Mega Star. Tem lindas capinhas e películas para seu celular. Mega Star. Rua Ribeirão São Domingos 536 Centro Iturama. Telefone 34 11 57 08. Jornalismo Verdade. Jornal da Manhã W.A. Bebeu água? Não! Tá com sede? Não! Água mineral Recanto das Águas. Só o Recanto das Águas oferece a melhor água mineral de Iturama. Galões de 10 e 20 litros e garrafas de 510 ml. Disque Água. 34 11 58 74. Anote. 34 11 58 74. Rua Ribeirão São Domingos 1592. Você e sua família merecem o melhor. Merecem água mineral Recanto das Águas. Você está ouvindo na Rádio Web W.A. Jornal da Manhã. A Rede Nova do Garias é minha parceira. Fralda Mônica Supreme Care Pacote Jumbo 21,99. Shampoo 13M Fragrâncias 200 ml 6,99. Tintura Coriton 50 gramas exceto especiais 9,39. Repelente Repelex 100 ml 10,49. E com os cartões Rede Nova você economiza ainda mais. Em Iturama, ligue 34 11 22 55 e 34 11 0691. Em Alexandrita, ligue 34 11 7249. Barato de verdade. Ofeca todo dia. Bom atendimento. Variedade pra família. Superprático. É mais economia. Tem açougue, tem feirinha e tem padaria. Superprático Supermercado. Localizado no coração do bairro Santa Rosa. A Avenida José Alves Leal 1122. E a entrega mais rápida de Iturama. Diz que compra Superprático Supermercado. Trinta e quatro 11 09 99. Atendimento de segunda a sábado, das sete às vinte horas. Superprático Supermercado. As principais notícias do esporte, você confere aqui. Jornal da Manhã, W.A. Mariano de Castro, que vem por aí, vem esporte, vem futebol, vem Copa do Mundo. Isso mesmo, é o Bichão Andrade. Vamos conferir os resultados, os jogos da Copa, dessa segunda-feira, a reportagem de Eurico Tavares. Eurico, chega pra cá, meu amigo Eurico Tavares. Ele que fez toda a contagem regressiva, né, gente? Agora vai contar pra gente aí o que tá acontecendo, né? Eurico, é com você. A Suécia derrotou a Coreia do Sul por um a zero, aproveitando uma marcação do árbitro de vídeo. Identificou um pênalti que o árbitro de campo, o salvadoreio Joel Aguilar, não tinha observado. Andréas Grandvist cobrou a penalidade e marcou o único gol do jogo aos vinte minutos do segundo tempo. A Suécia assumiu a liderança do Grupo F com três pontos e um gol de saldo ao lado do México, mas leva vantagem porque recebeu apenas um cartão amarelo contra dois do México no jogo contra os alemães. A Alemanha e a Coreia do Sul estão com zero ponto. No sábado, a Coreia enfrenta o México ao meio-dia e a Suécia joga contra a Alemanha às três da tarde. Os dois outros jogos foram pelo Grupo G. A Bélgica confirmou seu favoritismo e conseguiu derrotar o estreante Panamá por 3 a 0. Todos os gols foram marcados no segundo tempo. O Mertens aos dois minutos, Lukaku aos vinte e quatro e aos trinta. Final Bélgica 3 a 0. O jogo teve o maior número de cartões amarelos desta Copa. Foram sete, sendo três para a Bélgica e quatro para o Panamá. A Inglaterra afastou uma nova surpresa na Copa no final do jogo em Volgograd. Pressionando desde o começo do jogo, os ingleses marcaram o primeiro gol aos onze minutos por intermédio do centroavante R. Keane. A Tunísia equilibrou o jogo, chegou ao empate ainda no primeiro tempo, com um gol de Sassi cobrando uma penalidade máxima. Mas já nos descontos, o artilheiro Keane voltou a marcar e deu a vitória à Inglaterra por 2 a 1. A liderança é da Bélgica, com três pontos e três gols de saldo. Inglaterra fica em segundo com três pontos e um gol de saldo. Tunísia e Panamá estão com zero ponto. A Bélgica volta a jogar no sábado contra a Tunísia às nove horas. O Panamá joga no domingo também às nove da manhã contra a Inglaterra. Em 14 jogos foram marcados 32 gols. A média é de 2,28. É a segunda menor de todas as Copas. Só ganha para a média de 90, que foi de 2,21 gols por jogo. Nesta terça-feira serão realizados os dois últimos jogos da primeira rodada, envolvendo pelo Grupo H, Colômbia e Japão às nove horas e Polônia e Senegal ao meio-dia. Às três da tarde começa a segunda rodada do Grupo A, com jogo entre Rússia e Egito. Da Rádio Nacional em Brasília, Eurico Tavares. Valeu, Eurico, Oriol de Castro. Então, Albert Andrade, ele falou os jogos de hoje e o resultado do primeiro jogo dessa terça-feira, Colômbia e Japão estão empatando em um a um, Albert Andrade. Esse jogo está aí no intervalo e o segundo tempo começa daqui a pouquinho. Vamos saber se a Colômbia vence ou não o Japão. Eu acho que a Colômbia vence a favorita, só que a Colômbia está com menos um. Um jogador da Colômbia foi expulso, então vai estar mais difícil ainda a Colômbia vencer o Japão, mas eu ainda creio que a Colômbia vence o Japão. Eu acho ela melhor, então eu acho que a Colômbia vence o Japão. Vamos saber, né, Albert Andrade? Vamos trazer essas informações aqui na nossa programação. Hoje, quem mais vai jogar, Ariel? Tem mais informações? Tem a Polônia, né, Albert Andrade, vai jogar com o Senegal ao meio-dia e também a Rússia enfrentará o Egito às 15 horas. Será que o Salah joga hoje, hein? Vamos saber se o Salah joga hoje. Rússia e Egito, Albert Andrade. Vamos ir acompanhando. É a Copa do Mundo, as emoções do futebol, né, moçada? Independente seja Brasil ou não, é gostoso ver um jogo da Copa, né, Ariel? É muito bom, né, Albert Andrade? É bacana, é bacana. Todos os jogos são bons, né? É um bom atrativo aí para a comunidade estar vendo aí na televisão. Depois tem mais informações aí. Amanhã, vinte, quem joga amanhã cedo tem Portugal. Isso, Portugal e Marrocos jogam aí nesta quarta-feira às 9 horas. Iraque também, Espanha? Isso, Iraque vai jogar às 15 horas, né? Iraque, Espanha. E mais logo cedo, antes do Iraque e Espanha, vai ter Uruguai. Poucas copas que o Iraque participou, né, esse pessoal? Pouca copa. A Arábia Saudita também, o Albert Andrade, jogará ao meio-dia com o Uruguai amanhã. Jogasse também. Jogasse também. Jogasse. Essa quarta-feira vai ser uma rodada muito boa, né? Vai entrar o Uruguai em campo, Portugal e Espanha. Vamos enfrentar e vamos jogar. Vamos ver os resultados. Está tendo muita surpresa nessa Copa, né, gente? Era isso, Albert Andrade. Era isso que todo mundo estava falando, viu, Albert Andrade? Muita surpresa, muita surpresa. Muita, muita. Portugal e Espanha empataram. Tudo bem que são duas grandes equipes, mas empataram. Também o Uruguai venceu aí no sufoco, né? Venceu no sufoco. Como ele falou aqui também, o Euruguai tu falou hoje, que a Inglaterra venceu também no sufoco, nos acréscimos, né? A Alemanha perdeu para o México. O Brasil empatou. Então, está bem acirrado aí a Copa do Mundo, o início aí da Copa do Mundo. Está muito bom assim também, né, Albert? Todos ganharam também. É chato, né? Brasil empata. Então, o Brasil empatou também. Mas aí é assim mesmo. Os jogos são esses. Faz parte. Vamos lá, então, Ariel de Castro, agradecendo mais uma vez aqui a audiência de toda a nossa comunidade que está sempre nos prestigiando, né? Nos acompanhando aqui através do Jornal da Manhã, da Rádio Web WA, pela nossa rede social, Facebook, né? Pelo nosso canal do YouTube também. Muito obrigado a todos, né? Que estão sempre prestigiando. Manda aqui mais abraços aqui, ó. A Irene Conceição, né? Francisca, bom dia, amigo do Jornal da Manhã. Bom dia, Francisca. A Irene Conceição está aqui, ó. A Floricultora Camomila. Estamos com a web. Valeu. Um abraço, né? Muito obrigado. Ah, está certo. A Irene Conceição, olha aí quem. Ah, está. Falando da Floricultora Camomila, né, gente? Passa lá para conferir todas as novidades lá, né, gente? A Jessica Alves também com a gente. E ainda o Mário Diniz também mandando aqui o bom dia. Vamos embora, então, Ariel de Castro. Vamos embora, Welbast. Eu volto ao meio-dia com o programa Toca Tudo. E durante toda a nossa programação, vamos falar sobre Copa do Mundo, viu, Welbast Andrade? Não só no meu programa, mas também no Lael Queiroz, no Tarde Máxima, acompanhando todos os resultados. Um grande abraço a todos. Tudo de bom. Ótima terça-feira. Um abraço, Welbast. Vem na sequência, hein, o sucesso ainda da sua rádio, WebW, nas suas manhãs também, o Rádio Revista, com o nosso companheiro, que vem trazendo aí muita coisa legal aí, o Dani Alexandre. Daqui a pouquinho com vocês. Um abraço, até o nosso próximo encontro. Mais músicas, Web Rádio WA. Passe momentos inesquecíveis com a pessoa especial, com Lua de Prata Motel, apartamentos com ar-condicionado, frigo bar, banheiras de hidromassagem, sauna, TV trinta e duas polegadas LCD, duas vagas na garagem, suíte master, suíte luxo e super luxo, café da manhã e porções de bebidas. Um abraço, tchau, tchau.